Salve, salve viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Estamos ao vivo, contrariando o que vocês pensaram, que a gente não estaria aqui nessa segunda-feira. Teve ciclone. Teve ciclone. Teve voo atrasado. Teve voo atrasado. Teve gripe. Teve tudo. Teve tudo, mas estamos aqui e com uma convidada maravilhosa, que ela é atriz, cantora, apresentadora, escritora. Se você está procurando emprego e você não acha, é porque essa melhor pegou todos. Ela está ocupando todos. Ela pegou todos os empregos do Brasil, porque ela é maravilhosa. Mariana Rios. Obrigada. Obrigada, meninas. Estou muito feliz de estar aqui. A gente estava comentando que nome bonito, né, menina? É um nome forte. Que gosto, né? Um nome forte. Obrigada. E você sabe que era para ser outro nome, né? Jura? Já sabe vocês falarem isso. Porque o médico falou que eu era menino. Falou para minha mãe que eu era menino. Então, eu era o Lucas. Lucas Rios. É. E aí, quando eu nasci, o médico falou, opa, não é o Lucas. Não é o Lucas, erramos. É uma menina. Aí, meu pai falou, é a Mariana. Na hora. Ninguém nunca nem tinha pensado no nome. Meu quarto era todo azul. Cheio de Lucas, Lucas, Lucas. E nasceu a Mariana. Nasceu a Mariana. Fizeram o ultrassom, você devia estar virada. Eu sei lá. Não viram, Flora? Virada no girai. Já nasceu virada, já. Dá para virada. Já fazendo pegadinha. Já. E aí, eu era o Lucas. E agora, agora eu sou a Mariana. Mariana. Não, mas é um nome bem bonito mesmo. Obrigada. Maravilhosa. Seja muito bem-vinda, tá? Eu que agradeço a presença de vocês duas aqui. Obrigada. Eu sempre quis participar. E a gente sempre quis que você participasse. Olha que coisa maluca. Que bom que deu certo. Porque é uma correria, né? É. De todas nós. E estou muito feliz em estar aqui com vocês, para a gente bater esse papo hoje. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Ontem mesmo, hoje, na verdade, eu vi um vídeo seu que você postou no Instagram. Sei lá, está com milhões de visualizações já sobre... A gente perguntaram o que te falta. Sim. Né? Então, você sempre tem essas reflexões também. Além de tudo que você faz. É. Sempre. E esse vídeo... Não, realmente, esse vídeo, assim, ele... Eu fiquei meio passada com a repercussão dele. Até hoje, o meu vídeo falando sobre essas reflexões e meus pensamentos, os meus textos, que eu gosto muito de escrever, o que mais teve alcance, mais teve visualizações, foi um vídeo onde eu falo de um apartamento que eu fui ver e, na hora que eu conquistei o apartamento, eu quis o outro apartamento que tinha uma vista mais bonita. E era um vídeo... Foi um vídeo que alcançou quase 4 milhões de pessoas. Esse que eu postei no sábado, ele está chegando agora, antes de entrar, antes da gente começar, eu dei uma olhadinha, em 16 milhões. Nossa, em dois dias, assim. É, e eu tenho 8 milhões de seguidores, 8 milhões, 8.7, mais ou menos. Em dois dias, ele atingiu isso, então eu fiquei até assustada, assim. E eu acho que a gente vive, né, uma era, um momento em que as pessoas, elas estão... Elas precisam aprofundar, elas estão sentindo mais essa necessidade. Porque, realmente, a série digital, a internet, a rede social, se você não cuidar, você fica muito dentro de um superficial. E porque você só mostra as flores que aparecem no seu caminho e nós todos passamos por dificuldades, né, durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, mas é mais difícil você falar sobre isso. Então, a tendência que a gente tem é em olhar para o post do outro, do colega, e visualizar uma vida perfeita, e essa vida, ela não existe. Então, aí você começa a deprimir, porque você tem a sensação de que você está vivendo uma incompletude, né, que isso, todos nós, e que o outro está totalmente preenchido. E por que você não está? E quando essa jornalista me fez essa pergunta, abriu um buraco dentro de mim. E eu, pouco tempo depois, alguns minutos depois, quando eu acabei a entrevista, eu sentei e escrevi sobre isso. E eu tenho umas, sei lá, vem uma intuição, uma coisa que não tem hora. Às vezes eu estou no banho, eu deixo sempre o meu telefone no tapete do chão, enquanto eu estou tomando banho. Porque, às vezes, vem algum pensamento, algum texto, brota na minha cabeça na hora que eu estou tomando banho. E aí eu tenho que parar o banho e escrever. Um bloco de notas. É, meu bloco de notas, sei lá, daqui a pouco aquilo explode, coitada. E quando eu estou dormindo, eu acordo, às vezes, de madrugada e escrevo muito na madrugada. Me vem, durante um sonho, sei lá, uma reflexão. E aí eu transformo aquilo em texto. Ou alguma coisa que a gente conversa agora, eu falo, opa, eu quero falar sobre isso. Então, são inspirações que realmente aparecem no meu dia a dia. Às vezes, eu estou totalmente sem inspiração. E, às vezes, eu tenho semanas que eu estou tão inspirada que eu cheguei a escrever mais de 50 textos em dois dias, ano passado. E foi daí que surgiu esse segundo livro que eu vou lançar ainda esse ano, né? Que eu escrevi um que está aqui, que eu vou dar para você. Que é o meu primeiro Basta Sentir. E em dois dias eu escrevi mais de 50 textos. Eu falei, opa, eu quero transformar isso em livro. Que são textos individuais. E aí eu finalizei no carnaval. Então, enquanto estava todo mundo festando, eu me resguardei. Sua mente estava festando também e... Estava, só que de uma outra forma. Produzindo. Produzindo. Fiquei sozinha em casa e fiz essa imersão, assim, para realmente conseguir chegar num lugar de inspiração para concretizar esse livro. Porque a editora também já estava me cobrando. Eu não conseguia tempo para finalizar. Um trabalho atrás do outro e realmente você precisa mergulhar. Não dá para você simplesmente falar, ah, eu vou fazendo isso aqui, assim, esse assado e daqui a pouco... Não. Você precisa ter essa conexão e liberar o seu tempo somente para aquilo. Focar. Então, isso aconteceu. Mas os livros se conectam ou não? Ah, de alguma forma, sim. Porque o Basta Sentir conta a minha história de vida e dentro dessa minha história, dentro da minha trajetória, algo que aconteceu comigo e que eu comecei a perceber na minha adolescência, mas que vem desde a infância. que nada mais é do que uma relação com a lei da atração, com a física quântica, onde eu acredito que o que você joga de energia para o universo, o que você emana, você tem de volta. Então, eu comecei a perceber que eu fazia, que eu tinha essas manifestações e eu fazia a coisa acontecer e que ninguém me ensinou. Não foi uma coisa que foi passada para mim ou que eu li. Eu era muito criança e, às vezes, eu desejava algo que eu não podia ter. Então, eu manifestava aquilo de alguma forma e vivia como se aquilo já fizesse parte da minha vida. Passado um tempo, o que eu desejava vinha, chegava. Sem você falar nada. Sem eu falar nada. Só através da força do pensamento e do sentir. E logo depois eu falava, contava para minha mãe ou para alguma amiga. Simplesmente eu falava assim, aí eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, tem muita entrevista que eu dou que as pessoas falam, você esperava que isso fosse acontecer? Sim, esperava. Porque, de alguma forma, eu manifestei, eu desejei aquilo. E aí, quando eu me mudei para o Rio, com 18 anos, eu estava no Rio há três anos, mais ou menos, e as coisas não aconteciam. E eu trabalhando, assim, vendendo os meus bombons, eu sempre conto isso, porque isso realmente faz parte da minha vida. E até mesmo para as pessoas entenderem que nem tudo são flores, que você passa pelas coisas e que a maioria delas estão ali no seu caminho, no seu processo evolutivo, justamente para você aprender e para você valorizar quando você, enfim, realiza. Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando eu cheguei no Rio, durante esse tempo, durante esses três, quatro anos em que as coisas não aconteciam, uma dificuldade muito grande em realizar, eu fui presenteada com o livro O Segredo. E quando eu li O Segredo, eu falei, opa, mas eu sempre fiz isso. Eu fazia isso na minha infância, eu fiz isso na minha adolescência, e por que eu não estou fazendo isso agora? E eu estava muito deprimida nessa época. Então, eu pensava, por que eu não estou usando isso ao meu favor? E aí, eu virei a chave. E quando eu virei essa chave, eu comecei a pensar numa coisa que eu desejava muito, que era fazer malhação. Eu sempre quis fazer malhação. Então, eu pegava o telefone, que na época minha tia chamava de mudinho, porque ela falava o seu telefone, ele não toca. E ele não tocava mesmo, sabe? Nada acontecia. Coitada, nada acontecia. E eu tinha pouquíssimos amigos, porque eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, e eu sempre fui muito focada no meu trabalho, no que eu queria realizar, nos meus sonhos. Então, nada dispersava a minha atenção e essa energia que eu focava naquele momento. E aí, quando eu li esse livro, eu falei, eu preciso usar isso ao meu favor. Eu já faço isso. Então, eu comecei a pensar que nas pessoas, eu comecei a viver como se eu já estivesse na novela, como se eu já fizesse malhação. Então, eu atendi o telefone numa ligação imaginária e eu respondi. Eu falava, ah, sim, hoje eu tenho gravação. Ah, eu passei no teste. Não, sim, hoje eu vou. E eu me imaginava, e eu estava muitas vezes dentro do ônibus e eu atendia o telefone e eu vibrava e eu sentia aquilo e a pessoa do meu lado comemorava comigo, achando que era verdade o que eu estava falando. E não era ninguém. Eu não estava falando com ninguém. E aí, dentro disso, eu comecei a entender o poder, porque tudo que eu falei no telefone, que eu inventei, que a minha mente criou, aconteceu. Então, quando o produtor de elenco me ligou para avisar que eu tinha passado no teste, ele falou, para não falar que ele não falou as mesmas palavras, dentro do contexto, ele disse tudo que eu tinha falado na minha imaginação. Ele seguiu o roteiro? Ele seguiu o roteiro. Que loucura isso? Não, uma loucura mesmo. E esse não foi o único caso? Não, aí eu tenho milhões de casos e tudo isso eu falo no livro. Lógico que eu não consegui contar tudo, até porque eu passo esse método que chama Basta Sentir, que eu divido com as pessoas. Como eu faço isso no meu dia a dia, que eu começo no processo de olhar no espelho, de olhar para você, de entender se você realmente quer aquilo, porque existe uma diferença muito grande em você acordar e falar assim, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tanto. Mas se acontecer, você está preparado mesmo? Nem sempre a gente quer, de fato. Porque tudo que você deseja, você vai ter que abdicar de coisas que você também deseja. E é um preço que você tem que pagar. Você está preparado para pagar esse preço? Você está preparado para dividir o seu tempo, para entender o real valor daquilo que você quer e do que você vai ter que, na maioria das vezes, abdicar para conseguir? A gente passa a maior parte da vida querendo, 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 sem saber, na verdade, o que se deseja de fato. Então, hoje, eu vou fazer 38 anos, mês que vem, hoje eu entendo que eu só consegui o que eu realmente quis, com o meu coração. Porque muitas vezes eu falo assim, ah, eu queria tanto que isso aqui tivesse dado certo. Aí eu falo, teria dado se você quisesse de verdade. Eu não quis tanto, não. Não foi tanto assim, sabe? Não foi desse jeito, não. E dentro disso tudo, voltando ao negócio do vídeo que viralizou, quando ela me perguntou da falta, e é lógico que a gente, que nós temos os nossos buracos não preenchidos, internamente, ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu estava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso, pra entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela aconteça. Sim. que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, que eu desejava realizar. Eu nunca tive dúvida. Então, acho que por isso que aconteceu, sabe? Então, será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? É isso. Pode falar, minha parceira. Eu ia comentar aqui, eu falo bastante sobre gratidão, eu contei isso aqui um outro dia, porque, às vezes, quando a gente comenta, e você deve receber mensagens assim também, eu imagino, é muito fácil pra você, né, a pessoa falando, é muito fácil pra você estando onde você está, dizer que você consegue tudo o que você quer, é muito fácil pra você. Eu recebo muito isso. Não é? Eu recebo muito isso. Se eu recebo, imagina você. E aí, eu sempre digo pras pessoas assim, eu falo, pare pra prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso, ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a ordem da coisa? Sempre digo isso. Falou, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grata quando vocês nem me conheciam ainda, quando não existia Cris Paiva pra vocês. E aí, eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews, ele falando que ele cresceu num bairro de periferia, e que os amigos dele, ele diz assim na entrevista, os meninos da minha rua que cresceram comigo, ontam mortos ou presos. E todo mundo me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos, com o mesmo caminho pela frente, por que que eu, por que que pra mim foi diferente? E ele diz, a minha energia. Nada além disso. O meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida, e aí eu repostei esse vídeo e falei, bom, já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Terry Crews, então pelo menos alguém vocês tem que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas também onde ela está? Sim, mas será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas, ou por que ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? É o contrário o processo, é mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade, é o contrário. As coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia, é o contrário, né? Mas isso é uma escolha, e é uma escolha diária. Sim, e cara, né? É, porque como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, é, então as pessoas me procuram muito para ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade, ou também através de mensagens na internet, na rede social, é, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família, então eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que eu, existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo, dar o caminho das pedras, falar, mas tenta fazer isso, mas vamos pensar dessa forma, a pessoa olha para mim e fala assim, é, mas não é tão simples assim, é, mas isso aí, mas é muito difícil. difícil, ah, mas não, vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo, tudo é energia que você coloca na coisa. Se você acorda e fala, hum, hoje eu tenho uma reunião, meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência, você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Se você já está com essa mentalidade, né? É, ah, eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem, daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça, você vai ter dor de cabeça, porque a palavra, ela tem muito poder, e se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você, e você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. tem um livro que eu sempre falo muito dele, que chama Os Quatro Compromissos. O primeiro compromisso é uma filosofia tolteca, o primeiro compromisso é, não use a palavra contra você, jamais. mais, então é assim, ai, hoje eu, hoje eu não tô bem, ai, mas eu não sou tão bonita, ai, mas eu não sou tão talentosa, ai, mas isso aqui não fica bem em mim, ai, mas nada dá certo na minha vida, é, mas esse trabalho aqui, eu não tenho sorte. você vai atrair tudo isso, no programa mesmo, eu apresento hoje, né, um reality, é, a grande conquista, e às vezes eu tô numa dinâmica com os participantes, é, às vezes gravada, às vezes ao vivo, mas a gente, querendo ou não, sempre tá ao vivo, porque tem o play plus, né, então sempre tem pessoas ali assistindo até quando a gente não tá no ao vivo mesmo, mesmo que acontece terça, quarta e quinta, é, e direto eles estão na dinâmica, pra ver quem que vai ser o dono da mansão, e uma pessoa, um participante levanta e fala assim, ai, lá vou eu, mas eu nunca tenho sorte, eu sempre falo, eu falo, opa, não usa palavra contra você, aí, ah não, eu tenho sim, eu tenho sim, a pessoa que falou, eu não tenho sorte, ela não vence, nem pra, ela não passa nem pra segunda rodada, é impressionante, então, a nossa palavra, ela tem uma força gigantesca, tem uma, tem um poder sobre nós mesmos, e, e é uma, e é individual esse poder, eu não consigo beber água por você e matar a sua sede, você precisa tomar seu copo d'água, você precisa escolher o seu caminho, você precisa escolher o que você vai pensar, o que você vai verbalizar, e o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras, e é uma escolha sua, a gente pode sentar com quem foi, na palestra que for, passar pelo que for, que você, se você escolhe olhar o lado bom daquilo, você vai tirar coisas positivas daquilo, se você escolhe olhar o lado ruim, você vai se alimentar de coisas negativas, não tem opção, são essas duas opções, e pronto. O que você ia dizer? Eu ia dizer que tem uma, uma, pensadora, acho que é, eu não sei quem é a pessoa, mas eu vi esse vídeo na, na lupinha do Instagram, portuguesa, e aí passou, e ela tava dizendo, era uma palestra dela, ela tava dizendo assim, não verbalize o que não quiser ver manifesto. E aí ela dá uma longa explicação sobre isso, mas é exatamente o que você tá falando, é assim, você não coloca em palavras aquilo que você não quer ver acontecendo, porque a palavra tem força, você vai colocar em palavra, a palavra vai, ela vai ter uma consistência na tua vida e vai se manifestar de alguma forma. É, porque você joga aquilo, né? Antes de falar, você pensou. Quando você pensa em alguma coisa, você não sente, e quando você sente aquilo, você verbaliza. Então tá tudo conectado, e aí você verbaliza, a palavra é energia, você joga aquilo, aquilo vai voltar pra você. É, e aí, gente, e aí isso também não quer dizer que eu tenha somente dias de pura felicidade, porque eu já acordo mega positiva, não é assim, mas eu entendo que o poder da mudança energética está dentro de mim. Então é assim, ai, hoje eu acordei triste, porque aconteceu tal situação, então hoje eu tô mais triste, mas o que que eu escolho? Eu escolho olhar pra esse sentimento, porque ele é real pra mim, eu vou conversar comigo, vou entender por que que eu tô passando por isso, vou olhar pra esse caminho, tentando preencher esse caminho com outro tipo de energia, pra aquilo não me dominar, não vou transformar esse problema numa bola de neve, porque também a nossa mente, ela vai, ela vai transformando o problema numa coisa muito maior, às vezes, do que ele é. E eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar, vou agradecer, eu sempre faço isso. E não é uma positividade tóxica não, é porque eu faço isso mesmo, vou agradecer, falar obrigada, porque eu aprendi através desse momento aqui de sofrimento, que eu tenho que fazer tal coisa diferente, que eu preciso mudar os meus hábitos, que eu preciso, às vezes, falar de outra forma com as pessoas. Então, eu aprendi. Na dor, a gente aprende muito. E eu vou deixar aí. É. Eu não vou me alimentar disso aqui. É aceitar, né? O que aparece no seu caminho. É. E você falando sobre você se imaginar antes, imaginei que ligaram pra mim, imaginei o que eu falava. Alguém que veio aqui outro dia falou que faz muito isso na fase REM do sono. Quando você já tá prestes a dormir ou quando você acabou de acordar que você ainda tá meio zonzo, a pessoa começa a imaginar a casa que ela quer morar, o carro que ela quer ter, porque o subconsciente não sabe se isso é real ou não, entendeu? Então, o subconsciente vai se acostumando àquela realidade e você vai atraindo aquela energia pra você alcançar esses objetivos. Sim. Você faz isso o dia todo ou você escolhe também o momento do dia? Não, depende. Depende, depende. Eu sou muito fiel aos meus sentimentos, às minhas sensações. É muito... É lógico que ainda mais no meu trabalho e apresentando um programa, eu preciso virar a chave em determinados momentos. Eu preciso virar a chave. Se eu tô filmando um longa, se eu tô gravando uma novela, se eu vou subir no palco e vou fazer um show e eu não tô bem, como que eu vou fazer um show que durante duas horas eu tô sorrindo o tempo todo, eu passo alegria pras pessoas, só tem música autoastral, como que eu vou subir e vou ficar... Comigo é na base do beijo, comigo é na... Não dá. Só vocês, né? Canta aí, gente. Não dá. Só vocês, porque eu não aguento. Eu tenho que virar uma chave. Eu tenho que falar, boa noite, gente! A grande conquista tá no ar. Só que é impressionante, porque às vezes eu me arrumo, eu estou sendo maquiada e eu tô querendo chorar por conta de alguma coisa que eu tô passando e a hora que eu desço pra começar a gravação e eu falo boa noite e abro o sorriso, muda. Foi tudo. E eu vou pra casa com o astral lá em cima, aí a hora que eu tomo meu banho, que eu me preparo pra dormir, o meu astral ainda tá lá em cima. E aí eu durmo, eu acordo, eu acordo ainda com a sensação do que não foi trabalhado. Porque os nossos problemas, eles precisam ser trabalhados. Não adianta jogar a poeira e a sujeira por debaixo do tapete. Não adianta. Uma hora vai transbordar, né? É. Como é que é? Eu não sei de quem que é essa frase, mas tem uma frase que é muito boa, que é até onde você... Não é culpada, eu não gosto dessa palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pelo vento que entra a partir do momento que você deixou a porta entre aberta. Então, a frase não é essa, mas ela quer dizer isso. É da responsabilidade que a gente tem pela janela que a gente deixa uma frestinha aberta. Então, são os ciclos não fechados, não encerrados. São as dores mal trabalhadas, os problemas que você não entrou em contato. Isso tudo é responsabilidade sua. E aí você vai se alimentando de coisas mal resolvidas e o seu corpo precisa colocar pra fora. E aí vem as nossas doenças físicas. É. Porque tudo começa na doença da alma. Tudo que você não trabalha dentro dos seus sentimentos, o seu corpo precisa manifestar de alguma forma pra que você vire a chave. Pra que você fale assim, eu tenho que me cuidar. Inteligência emocional. Não tem como fugir disso. Se você não busca a inteligência emocional, você pode conquistar o que você deseja. Você pode chegar onde você quer. Você pode ganhar amanhã na loteria. Ter o dinheiro que for. Que você não vai dar valor. Porque você não está preenchido emocionalmente. E o quanto o nosso corpo fala com a gente e a gente não escuta. A gente passa por cima dele, né? Eu estava vendo um episódio da Heloísa Pericê num podcast. Um trecho e tal. E ela falando que depois que ela curou, né? Acho que ela estava com câncer. A mulher perguntou pra ela o que ela mais aprendeu com isso. Ela falou, ah, eu vi meu corpo. É. Porque se eu estou... Eu não estou disposta. Eu vou falar, não, eu vou assim mesmo. Não. Eu não vou. Tudo pode esperar. A minha saúde não pode esperar. É isso. Então, ela fala que ela não passa mais por cima do corpo dela. Porque ele está falando com a gente. Então, escuta o que ele tem a dizer. Então, você está com palpitação. Você está com ansiedade. Respira, né? Você não está disposta. Tem coisa que você vai ter que fazer. Infelizmente, é a realidade. A gente vai ter que fazer. Mas depois, dá uma descansada. Compensa isso pro seu corpo. Porque senão, realmente, a gente vai ficar doente cada vez mais cedo. Porque a gente está nessa fase das redes sociais mais acelerada. E a gente não sabe as doenças da nova geração. De acordo com as tecnologias, né? É. E eu ia falar uma coisa em cima disso que você estava... Ah, do corpo manifestar. Isso aconteceu comigo e veio um clique muito forte na minha vida. Há mais ou menos, sei lá, alguns anos atrás, bem antes da pandemia. Eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho muito desde nova. Então, eu comecei a cantar com oito anos de idade. Então, eu saía da escola. Eu já ia para um estúdio gravar jingle. Rede nacional, assim, os jingles. Para rádio, para televisão. Então, era uma voz ali de criança. Gravando para marcas infantis. Então, eu sempre estive acostumada com o trabalho. Com dez anos de idade, eu comecei a fazer show em festa infantil. Então, a responsabilidade que eu sempre tive, ela aconteceu desde muito cedo, desde muito nova. Então, eu tenho... Assim, eu sou muito responsável, principalmente quanto ao meu trabalho. Se eu marco um compromisso e eu não vou, você pode saber que alguma coisa muito séria aconteceu. Porque não existe isso na minha cabeça. Então, eu posso estar do jeito que for, que eu vou honrar, respirar fundo e vou honrar aquele meu compromisso. E há alguns anos, eu estava num processo muito acelerado de trabalho. Mais do que o normal. E eu me vi muito estressada durante um tempo, num período ali de trabalho. E eu estava muito estressada. Eu não estava feliz. Eu estava em ascensão. As pessoas vendo aquilo tudo acontecer. Eu ganhando dinheiro, eu trabalhando muito. Fazendo muitas campanhas. Na televisão, no horário nobre. E, nossa, a vida da Mariana, a vida da Mariana. E, de repente, eu tive... O meu corpo entrou em colapso mesmo. Não sei nem se seria essa palavra. Mas eu tive um choque, assim. Num nível de estresse tão alto. Que eu tinha um show para fazer no dia seguinte. E eu sentei na cama e eu paralisei. E, no que eu sentei, eu fui paralisando. Eu estava só com a minha funcionária em casa. E eu fui deitando e eu não conseguia falar. Não conseguia falar. Burnout. É. E eu tive... E aquilo... O meu corpo entrou em choque mesmo. E eu comecei a ter uma tremedeira, uma coisa. E ela ligou para os meus pais. E os meus pais vieram de Araxá. Nossa. O que não é perto. São 600 quilômetros de São Paulo. E os meus pais vieram para São Paulo. E eu... E quando eles chegaram, eu estava do mesmo jeito. Na mesma posição. E eu tinha esse show no dia seguinte. E eu não consegui ir no show. E o meu médico foi até a minha casa. Porque eu não conseguia levantar, assim. Eu não falava. Meu olho é regalado. Uma coisa muito louca. E aí ele falou para mim. Ele falou. O seu corpo está pedindo socorro. Você precisa parar. E foi essa virada de vida, de chave, que me fez escrever mais. Que me fez olhar para dentro. Onde eu mudei alguns hábitos. E mudei a minha forma de olhar a vida. Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo. Por conta disso. Então, há alguns anos, eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu tenho uma... Eu adquiri essa doença autoimune. Que... Por conta do estresse. Então, o meu ouvido esquerdo, ele apita 24 horas por dia. Não acredito. Ele tem um apito 24 horas. Então, ele oscila, assim. Ele vai do... Ele vai para o pão. Ele fica assim o dia inteiro. Há alguns anos, já, isso. Não tem o que fazer. Não tem cura. E eu tenho sempre que monitorar para não piorar. Eu tenho sempre que policiar, me policiar, para eu não ter picos de estresse. Porque, senão, eu posso perder mais ainda a audição. E, se você parar para pensar, eu vivo da minha... Todos nós. Mas, assim, eu preciso da minha audição para, na hora de colocar o fone, eu entender as notas que vêm do piano. Como é que eu entro na música. O diretor falando no ponto. O meu diretor falando no ponto. Que hoje é só no lado direito, no esquerdo. É impossível. Porque, se eu tapo o meu ouvido direito, eu escuto tudo errado do esquerdo. Então, as notas que são dadas pelo meu ouvido para o meu cérebro, elas não condizem com a nota certa. Então, num dó, eu escuto um lá, sabe? Um mi bemol. A percepção musical foi afetada também. Totalmente. Nossa, Mari, não sabia. E porque eu tive um pico de estresse. Então, assim, a partir daquele momento, eu mudei muita coisa da minha vida. Então, o que eu faço? Eu agradeço. Porque eu não teria o pensamento que eu tenho hoje. Eu não estaria nessa minha fase de construção emocional, assim como eu estou, se eu não tivesse passado por isso. Total. Então, todas as coisas que acontecem, tudo, gente, pode ser... Eu nunca falei. Por que, senhor? Por que eu estou passando por isso? Eu nunca questionei. Nunca. Eu sempre olho e falo, isso aqui tem algum ponto. Isso aqui... Obrigada. De verdade. Então, é assim que eu levo a minha vida. E não quero dizer para as pessoas que é assim, que é a forma certa, mas é essa maneira que eu escolhi e que funciona para mim. Nossa, só foi a pontinha do iceberg e a gente já ouviu muito da Mari, assim. A gente precisa saber sua história completa, mas a gente nem deu os recados, para você ter uma noção. A gente embarcou aqui na sua história. É porque eu falo pouco. Não, a gente ama. Está maravilhoso. A gente ama, mas eu digo assim, foi só um pedacinho da vida dela e olha só o que a gente já aprendeu aqui. Mas, ó, se você tiver perguntas, dúvidas, mensagens para mandar para a Mari, é só acessar nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma. A gente tem limite de 15 mensagens. Manda tudo dentro da lei, senão a gente manda a polícia para a sua casa. Tá bom? Boa. É isso, e quem está com a gente hoje é a Salve. Salve, viajantes. É, se a gente já falou aqui no Vênus mais de mil Salve, Salve, viajantes. É isso, é muito legal ter a Salve aqui com a gente, a gente já falou da Salve aqui. A gente atraiu a Salve. A gente atraiu a Salve. É verdade, porque a gente sempre abre com... Salve, Salve, viajantes. E estamos aqui hoje com a Salve. Com a Salve. Né? É isso, que a gente está hoje aqui, a gente vai falar sobre... A gente já falou de outras coisas aqui com vocês, a gente vai falar sobre a máscara super renovadora. Eu adoro, cara. As embalagens da Salve são muito maravilhosas. É uma textura maravilhosa. Olha isso aqui. Ai, que delícia. É minimalista e ao mesmo tempo... Ai, que delícia. Ai, que tudo. Ai, que tudo. Ai, que Salve. A gente já me amou. Eu quero ganhar Salve. Você vai ganhar? Você acha que a Salve não mandou coisa para você? Eu quero ganhar Salve. Olha o seu kit. Que fofura. Ai, gente, eu amo coisa colorida. Olha, e você que viaja muito, cabe muito na sua bolsa de viagem. Eu amo produtinhos coloridos. Não é? Obrigada. E é muito legal. Eles são todos coloridos. Cada um tem. Obrigada. É que hoje a gente vai falar sobre a máscara, mas eu vou abrindo os outros aqui para mostrar. Pera aí. A máscara super renovadora é meio que um blend para dar um up aí na sua pele. Não é um produto de uso diário, no caso. Isso daí é para um spa day ou um spa night, sabe? Você está sentindo sua pele meio assim. Pega a máscara super renovadora, você está com a pele limpa e seca. Passa, né? Uma vez por semana. É isso, minha parça? É isso. Uma vez por semana, 15 minutinhos. E aí já fez tudo o que precisa já para a sua pele. Só na outra semana você vai precisar fazer de novo. É isso. E vamos falar o nome da propriedade que ela tem? Alfa... Alfa... Bisabolol. Como é que é? Alfa Bisa... Alfa Bisabolol. Bisabolol. Quando a gente viu essa propriedade, a gente falou, o que é Alfa Bisabolol? Mas é meio que um extrato natural do óleo de candeia, que é anti-inflamatório, antibactericida. Então, é bem legal, é bem legal. Gente, olha que fofura. Olha o time salve aí. Que fica a sua prateleira. Olha isso. Ah, não, gente. Tudo colorido, eu amo. Não é lindo? É lindo. No meu armário de skincare eu fiz uma prateleira só de salve. Baguncei tudo, baguncei tudo, mas depois eu guardo. Olha que fofura. Eu fui na minha Dermato, eu levei a sacola da Salve que eles mandaram, eu levei uma sacola cheia de produtos, botei no balcão da Dermato e falei, me ajuda! Me ajuda, qual que é o... É... Quais são as ordens aqui? Qual o cronograma aqui? Qual que é o cronograma? Ela me explicou tudo, a gente até etiquetou e tal, a gente fez famílias, assim, muito legal, porque a Salve tem todos os tipos de produtos, não é só uma marca, né? A Salve prega que você viva a sua pele da melhor maneira. E a gente tem cupom de desconto, né, minha parça? Sim, temos. Renovar a pele. Renove? Renovar a pele. Renovar a pele. A sua mensagem é renove a pele. Que eles sempre mudam o cupom pra gente. Renovar, é isso? Então, renovar a pele. Cupom de 30 reais pra compras acima de 100 reais. Então tá muito fácil, né? Aproveita. Aproveita. Aponta seu celular pro QR Code. E obrigada, Salve. Então, ó, ganhou o kit. Mas eu tô vendo que você também tem presente pra gente, né, Mari? Tenho. Que a gente tava falando aqui até agora, do Basta Sentir. Mas depois eu tenho que autografar, a hora que a gente vai lá. A gente quer dedicatória. É o Basta Sentir. Tá bom. E como é que tá sendo apresentar o reality? Aliás, é muito doido você apresentar um reality chamado A Grande Conquista. Que é meio que a história da sua vida, né? Sim, sim. Uma conquista atrás da outra. Sim. Não, eu falo que eu tô vivendo um dos momentos mais incríveis da minha vida, na minha área profissional, assim. Porque o que eu entendo e que eu acho que tá acontecendo comigo é que parece que todo o caminho, todo o processo passou a fazer sentido a partir desse momento. Sério? É. Então, tudo que aconteceu durante a minha trajetória e que eu falei, não tô entendendo isso aqui que tá acontecendo agora, mas daqui a pouco eu vou entender. E eu sempre procuro pensar dessa forma. Falo, hum, por que que eu não peguei esse personagem aqui? Não peguei porque não era pra ser meu, mas daqui a pouco eu vou entender. Por que que tal coisa, às vezes não foi dessa forma, foi de outra, não foi, mas daqui a pouco eu vou saber. Tudo se encaixa. Tudo passou a se encaixar. E dentro desse encaixe eu entendi que eu precisava passar por todas essas coisas pra chegar no momento que eu estou agora. Então, por isso essa sensação de felicidade, de realização. e eu acho que tem uma coisa que é muito importante dentro disso tudo. Vários trabalhos que eu já fiz, eu fui cobrada pelo meu sotaque. E eu sempre tive uma dificuldade em perder o sotaque. Talvez porque no fundo eu não quisesse perder o sotaque. Exatamente. Então, eu não me dediquei para perdê-lo. Essa é a verdade. Então, era assim, você não vai, esse papel a gente não pode te dar, porque na novela, no filme, eu sei lá o quê, porque o seu sotaque, eu não, mas aí na hora de fazer, é, não, mas alguma hora o sotaque, então era o sotaque, o sotaque, tal coisa, o sotaque. Mariana, tenta fazer um pouco menos sotaque. Aí eu apresento alguma coisa. Mariana, o sotaque. E assim, mas gente, agora, eu tenho meu sotaque e eu adoro ser eu. Eu gosto de ser eu. Muito mais, às vezes, do que ser um personagem. Eu gosto de ser atriz, mas eu optei por não fazer da minha carreira de atriz o meu foco principal. Então, durante um tempo, foi o foco principal. Quando eu fiz 29 anos, mais ou menos, eu falei, não, agora não é mais. Eu desejo muito mais ser eu do que um personagem. E aí eu fui em busca, me mudei para São Paulo e fui em busca das outras coisas que eu gosto de fazer. cantar e apresentar, só que apresentar era uma novidade. Falei, apresentando eu posso ser eu. Falar com o meu sotaque, fazer minhas brincadeiras, contar meus causos mineiros. Então, eu posso ser eu. Mas eu preciso de uma chance, eu preciso de uma oportunidade, né? E, às vezes, eu era cobrada ali, ó, enxuga um pouquinho. E agora, eu tenho uma direção na Record que todos os dias, na verdade, todas as noites, quando eu vou dormir e quando eu começo, obrigada, meu Deus, minha família, saúde, não sei o quê, não sei o quê, eu agradeço a eles, por eles estarem no meu caminho. Porque tudo o que eu falo, o meu jeito, eles enaltecem. Então, eu tenho muito o que agradecer a essas pessoas. Porque são pessoas que me enxergaram, que me enxergaram como eu sou, de fato. O que quiseram apagar um dia, hoje fazem aparecer mais ainda. Sim. Que legal isso. Então, assim, e quando eu conheci essas pessoas, o seu Marcelo, o Mafran, o Carelli, o Diogo, o Chica, o Tonquiel, o Fernando, estou citando essas pessoas porque, realmente, elas fizeram isso acontecer. E eu não posso deixar de agradecer, porque isso não acontece toda hora na nossa vida. Não acontece. As pessoas, elas querem muito mais apagar o seu brilho do que te fazer brilhar. Do que acender a sua luz. Do que te mostrar o que você faz de bom. Sabe? E falar, vamos pegar isso daqui. E eu tive muito isso quando eu fiz malhação. Então, eu acredito que o sucesso que fez a Yasmin, minha personagem em Malhação... Cara, muito obrigada por ter feito essa personagem. Foi a primeira vez que alguém fez uma personagem com o meu nome. Eu falava, ah, tem alguém. E eu amava, porque eu tinha essa mesma liberdade que eu tenho hoje na Grande Conquista. Eu tinha essa liberdade. Que era assim, vai lá, deita e rola. Você tem que falar isso aqui no texto, que é assim como acontece no programa. Então, na Malhação era assim também. Ó, tem isso aqui, né? Porque tem a historinha. E eu tenho as informações também que eu preciso passar durante o programa. Mas é seu. Conduza. Isso é muito difícil de acontecer. É te entregar uma coisa e confiar. Então, as pessoas, elas estão o tempo todo querendo moldar umas às outras. E aí você deixa de aproveitar o que o outro tem pra te oferecer de melhor. É. Você deixa de olhar pras coisas boas pra pegar, às vezes, uma falha, um erro. Isso em qualquer situação da nossa vida. Seja no trabalho, numa relação com o familiar, num relacionamento. Quantas coisas as pessoas têm de positivo pra te doar, mas, às vezes, a gente insiste em querer ver o erro. Né? Quantas vezes a gente acertou e fomos julgados por conta de um erro. Então, assim, a gente precisa valorizar muito quem ajuda nesse processo de acender a sua luz, de te enaltecer, de te colocar lá em cima e não tentar te apagar, te ofuscar. E eles fazem isso. E eu, nossa, por isso que eu vivo um momento único, assim, na minha carreira. E de nada adianta se o programa tivesse um sucesso estrondoso, ou se eu estivesse nadando em rios de dinheiro, se eu não estivesse feliz, né? Então, nada compra a nossa paz e a nossa felicidade. Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê por aí, quantos artistas, principalmente. Eu falo de artistas porque é o que a gente mais acompanha, né? Tem mais acesso e a gente vê a vida dessas pessoas onde você coloca, elas colocam num patamar, num lugar inatingível. E você fala, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Tem fama, sucesso, olha lá o cantor, o show lotado, enchendo o estádio, as músicas todas de sucesso. O cara tem o avião dele, o cara tem a família, aí a pessoa vai lá e tira a própria vida. É. Como é que você explica isso? Então, de nada adianta você ter tudo que aos olhos dos outros você tem, se você não está feliz. É. Se você não é preenchido. Você já viu aquele texto que conta do vizinho do Olavo Bilac que estava querendo vender o sítio dele? Não. Ele estava querendo vender o sítio e aí ele pediu para o Olavo e falou, ah, Olavo, tem como você escrever para mim? Você escreve tão bem? Faz o anúncio para mim que eu estou querendo vender o sítio. E aí o Olavo Bilac faz o anúncio para ele. E aí passam os meses e ele encontra, o Olavo encontra o vizinho e fala, e aí, vendeu? Ele fala assim, vendi? Depois que eu li a tua descrição sobre o meu sítio, eu desisti de vender. Olha. Porque foi aí que eu percebi a riqueza do que eu tinha. Nossa. Sim, com toda certeza. E às vezes... Tem esse texto na internet. Nossa, que legal, eu vou procurar. Tem o anúncio do Olavo. Se precisa se... É do Olavo. É. Olavo Bilac. Tem esse texto na internet. Então, se você procurar, tem. O anúncio que ele faz, sabe? Tipo assim, nas águas cristalinas do riacho, não sei o que, da onde se pode ver. Tal, tal, tal coisa. Daí ele fala assim, eu desisti de vender. Olha aqui o que eu tenho, olha essa riqueza que eu tenho. O olhar do outro sobre o que a gente tem. Mas é o olhar do outro. E por isso que é importante, às vezes, você deixar um pouco de lado a sua busca futura, né? Porque a nossa busca, ela é incessante. Não tem como. Ela é incessante. Importante você tirar um pouquinho o foco e olhar as suas conquistas. E aí você olha tudo o que já aconteceu, tudo o que você precisou passar e que você conquistou para chegar até ali. Porque senão você se perde dentro de uma inquietude e de uma ansiedade em sempre querer mais, querer mais, querer mais. E aí você esquece de olhar tudo o que você já conquistou. E, principalmente, se você não tivesse conquistado, você não estaria ali naquele momento lutando para ter outras coisas, para chegar em um outro patamar, em um outro lugar. E isso é a gratidão. Com certeza. É você ser grato pelas coisas que aconteceram e não esquecer. E até pelas que não aconteceram. Sim, senão você entra sempre num estado de reclamação, reclamação, pelo que você ainda não tem. E é bom o olhar do outro. Você parar e falar assim, como você me vê? Direto eu faço a pergunta para as minhas amigas. Falo, como é que você me vê? Porque, às vezes, eu conheço alguém assim. E aí, a primeira vez que eu estou lhe conversando com o cara. E, na maioria das vezes, eu não consigo fugir disso, mas eu não procuro pensar dessa forma. Mas, na maioria das vezes, o primeiro contato que um homem tem comigo é assim, eu vou pegar a Mariana Rios. Né? É isso. E... A coleção dele de troféus, né? É. Mas eu não penso dessa forma, porque eu também tenho a minha coisa de... Hum... Eu quero aquele menino ali. Não sei porquê não, mas vou dar uns beijinhos ali naquele menino. Então, durante a minha vida, se você falar assim para mim, você foi escolhida ou você escolhe? Eu acho que 99% das vezes eu escolhi. E aí, nesse primeiro momento, que você está ali conversando com a pessoa, aí a pessoa começa a te conhecer, né? Através das suas falas, de perguntas, de respostas, de questionamentos, porque o primeiro encontro parece uma sessão ali de uma entrevista, né? Uhum. E você conhece muito sobre a pessoa no primeiro encontro também. E quando a pessoa começa a conversar comigo, a me conhecer melhor ali, eu sempre falo, mas como você me vê? Antes de conversar comigo, como é que você me via? Ah, eu não. Fala a verdade. O que você achava? Porque aí você fala, opa, no olhar do outro, eu sou isso. Sei lá, já escutei várias coisas. Coisas que eu falava assim, coisas que eu falei, que legal isso. Outras que eu falei, nossa, mas agora você está vendo que não é assim? Então, é a percepção do outro. Não que isso vá mudar a minha vida. Porque o que você pensa pertence a você. Sim, mas é importante saber. Mas é bom. Um exercício, né? Porque, às vezes, você esquece de entrar em contato com o que você é, de fato. Você se esquece. E aí uma pessoa precisa chegar lá e falar, opa, mas você é isso aqui. Você fala, hum. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Com toda certeza. Né? Então, assim, duas pessoas diferentes vão ver a mesma atitude sua, de maneiras totalmente diferentes, baseadas naquilo que elas são. É. Eu falo muito isso. Que nós somos espelhos. Enxergamos no outro aquilo que existe dentro de nós. Então, se você aponta no outro uma coisa que você fala assim, você fez isso. Quando você está apontando um dedo, você está apontando os outros para você. Se eu enxergo isso em você e aquilo se manifesta dentro de mim de uma forma negativa, se eu aponto uma coisa para você e se manifesta de uma forma negativa dentro de mim, é algo que eu não eu não consigo trabalhar dentro de mim e eu preciso apontar dentro de mim e eu preciso apontar em você. É. Ou, se eu falo que você fez algo que às vezes você não fez ou que você poderia ter feito, eu tenho capacidade de fazer. você só reconhece no outro aquilo que é real dentro de você. Eu não consigo dar amor se eu não reconheço o amor dentro de mim. Eu não consigo pensar que você pode me fazer mal se eu jamais faria isso com você. É. Eu não consigo doar aquilo que não é verdadeiro para mim. A frase mais certa, cada um dá o que tem. O que é verdadeiro no seu coração. Sim. Você só vai enxergar no outro o que existe de fato dentro de você. Sabe o que a gente esqueceu de mostrar para ela? A surpresa. A gente tem uma surpresa para você. Ah. Olha, Mari. Olha lá. Esse é o nosso emblema de hoje que a galera pode resgatar. É gratuito, tá? Tem até 24 horas. Qual que é o código desse? Mari Rios. Mari Rios. Mari Rios. Gente, que fofo. Ficou lindão. Você tem uma roupa assim? Ficou lindo. Porque o Gigalvão sempre pega alguma referência de algum trabalho, alguma coisa. Sim, eu estou tentando lembrar agora do post. Com a roupa dessa cor. Com a roupa rosa, sim. Sobre seus causos mineiros. Conta um caos para a gente, né? Um caos de Araxá. Ai, meu Deus. Da Mari adolescente ou da Mari criança? Tem tanto caso. Tem tanta coisa. Mas, peraí, tem muita coisa. A gente precisa de um tema. Então, tá bom. Vamos fazer um flashback com ela e a gente vai achando? Bora, tem que ter um tema. Bora, a gente faz um flashback e você vai encaixando as que você for lembrando. Pode ser? Tá bom, tá bom. A gente quer saber um pouquinho mais da sua infância. Como era a pequena Mari? Era mais espoleta? Era mais quieta? Era sonhadora? Sempre foi? Nascida mesmo em Araxá? Nascida em Araxá. Gente, eu fui uma criança, eu tinha meus momentos assim, eu tinha um quê de adulto, sabe? Porque eu passei por uma perda muito nova, né? Minha família passou por uma perda. Quando a gente perdeu meu irmão, eu era muito pequena, eu tinha quatro anos, ele tinha dois anos. E eu lembro de tudo que aconteceu. E eu virei filha única naquele momento e com o sofrimento dos meus pais, a sensação que eu tinha era de que eu precisava preencher um vazio dentro deles. Eu precisava organizar a vida deles dentro de um contexto de felicidade e que só tinha eu para fazer aquilo. Então, você pensa uma criança e eu só entendi isso depois de anos de terapia, de análise, que eu fui compreender isso na minha fase adulta. E eu lembro muito, a minha cabeça é muito boa, eu tenho uma memória de elefante. Então, eu lembro às vezes de situações, de falas, de coisas que aconteceram dentro disso, assim, dessa realidade na minha infância. Então, o que eu fazia? Eu direto, quando eu via que a minha mãe ia ficar triste, que meu pai ia ficar triste, eu subia na mesa do lugar que a gente estava, eu falava, vou me apresentar. Isso com seis anos, cinco anos. Aí o pessoal vai falar o que essa menina, gente? Eu vou cantar uma música. Agora eu vou fazer tal coisa. Então, eu ficava o tempo todo tentando mudar aquela energia, sabe? Tentando fazer graça, tentando levar o negócio para um outro lugar. Estava equilibrando os pratos ali, né? É, só segurando o pratinho ali, equilibrando o pratinho. E aí, então, eu fui uma criança que pegou essa responsabilidade da felicidade desde muito cedo e, ao mesmo tempo, eu cresci tendo um sonho. Então, se você chegasse para mim e perguntasse assim, Mariana, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, artista. Então, eu nunca tive dúvida. Como? Não sei, eu só vou ser. Serei, não sei como. Então, não tinha um caminho, assim. Não pensava no caminho. Era como se fosse uma coisa certa na minha vida. Então, eu fui uma criança que brincou muito na rua. Que andava muito com os meninos na escola. Eu era moleca. Mas eu tinha um senso de responsabilidade muito grande. Então, todos os BOs que aconteciam, e a gente ia para a diretoria, e eu estava ali junto com eles, eu estava envolvida. Todo mundo levava um pito. E, no final das contas, eu sentava com o diretor, saía todo mundo da sala, e eu sentava e falava assim. Desculpa. Que bobagem. Nossa, eu era igual. Para que eu fui fazer? Para que a gente foi fazer isso? Aí eu falava assim, você tem que levar em consideração que a gente tem 12 anos. É uma bobeira. Mas, você me desculpa? Aí ele, poxa, Mariana, tá. E assim eu fiz a minha vida inteira. E realmente eu fui aprendendo com os meus erros. E eu não repetia. E você falava real. Eu falava a verdade. E eu não repetia o erro. Eu fazia outro. Eu errava de outra forma. Sabe? Mas, tem umas coisas assim do meu pai. Porque a minha mãe, ela sempre foi mais... Na minha infância, na minha adolescência, a gente era muito mais próxima do que eu era próxima do meu pai. E o meu pai, ele era mais rígido, assim. E era assim, pai, hoje vai ter uma festa? Não. Mas, não. Mas, não. Então, era desse jeito. Aí eu chegava, mãe, eu quero ir. Fala com ele. Poxa, ela quer ir. Aí tinha que ter uma conversa da minha mãe. Mãe, deixa eu faltar da escola hoje. Fala com seu pai. Não, fala. Então, ela estava sempre ali intermediando a meu favor, sempre. E ele mais rígido. E o jogo virou quando eu fiz 18 anos e escrevi uma carta para o meu pai. E eu falei assim, eu estou mudando de Araxá. E você tem duas opções. Ou você continua rígido, tentando me dar uma educação. E que eu aprecio muito a sua forma de educar. Mas era uma rigidez nas palavras, assim. De seriedade mesmo, sabe? Então, hoje eu vejo que foi extremamente necessário e importante. Mas, quando eu fiz 18 anos, eu falei, você tem dois caminhos. Ou você continua assim e a gente vai se falar pouco. Ou você vira meu melhor amigo, assim como a minha mãe é minha melhor amiga. Porque eu não vou estar em casa todos os dias. E eu vou precisar muito de vocês. Porque sem vocês eu não vou conseguir. Estava indo atrás do meu sonho. Ia mudar para uma cidade grande, sabe? E eu escrevi essa carta. E ele não me respondeu a carta. Mas ele mudou da água para o vinho comigo. Então, hoje, é assim, eu, meu pai, minha mãe, é uma aliança, uma sintonia de vida mesmo. Eles sabem tudo da minha vida. Até mais do que deveriam. E não poupo eles de nada. Porque a gente tem essa troca. E essa troca é muito importante para mim. Mas tem algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, uma vez eu entrei no ônibus. E eu escrevi no ônibus, assim. Eu estava com um grupo. Eu devia ter uns 12 anos. Mais ou menos, 11, 12 anos. E eu estava com um grupo do inglês. E a gente sentou no fundo do ônibus. E aí, os meninos... Duvido escrever no ônibus. E eu estava com a canetinha preta, assim. Eu escrevo, duvido. Porque eu era muito certinha, sabe? Estava sempre... Mas fazia minhas palhaçadas. Era engraçado. Mas eu era comportada. Eu intermediava ali as brigas do povo. Eu pedia desculpa, assim como eu contei. Para o diretor. Eu era correta. Sempre fui correta. E aí, eu falei... Ai, gente. Vou escrever. Senão vai ficar feio. Porque o povo vai me vaiar dentro do ônibus. Aí, eu fui e escrevi. Procura-se Romeu. Assinado Julieta Apaixonada. Ah. Aí, os meninos... Duvido escrever o telefone de casa. Tá bom. Escrevo. Fui lá e escrevi o telefone da minha casa. Tá. Fui embora pra casa. Ai, meu Deus. Né? Lá vem. Chegou. Estava saindo do inglês. Fui embora pra casa. Aí, cheguei em casa. E fui dormir. Lá pelas tantas da noite. Em escola no dia seguinte. Esqueceu. Esqueci disso. O telefone começou a tocar. E o quarto muito perto, assim, dos meus pais. E o telefone tocou. Aí, eu escutei. Oi, meu pai. Não. Tem Julieta que não. Aí, eu... Meu Deus. Jesus Cristo. Jesus amado. Alguém no telefone do ônibus. O que eu faço? Desligou. Passou cinco minutos. Oi. Quem é Romeu? Aqui não tem Julieta. Aí, eu... E eu aqui, ó. Na cama, assim, ó. Deus do céu, me ajuda. Por favor. Por favor. Pai eterno. Eu rezei tudo quanto é Pai Nosso. Falei, meu pai vai vir aqui. Meu pai vai matar. Aí. E isso foi a madrugada inteira. Nossa. Tocando o telefone. Romeu, Romeu. A Julieta. O Romeu, a Julieta. E aí, eu escuto a porta do quarto abrindo. Aí, eu fingi que eu tava dormindo. Aí, chegou a minha mãe. Minha filha. Aí, eu... Oi. O que que você fez? Você escreveu o telefone daqui de casa, em algum lugar? Eu... Ai. No ônibus. Aí, ela... Mariana. Onde você tava com a cabeça? Aí, ela fez, assim, um cenário de filme de terror pra mim. Porque, pensa bem. Vão achar o telefone na lista telefônica. Porque naquela... Não tinha celular. Vão achar o telefone na lista telefônica. Com endereço. O endereço daqui de casa. Vão vir aqui. Você tem noção da quantidade de pessoas que passam por um ônibus de madrugada. Dos marmãs saindo do trabalho. E trabalhando de madrugada. E entrando ônibus e pegando o telefone. Olha o que você está botando em risco. A nossa vida. Não. Aquilo virou. E aí, ela falou assim. E o seu pai falou que amanhã ele vai te levar pra escola. Porque ele quer conversar com você. O que, bem? A hora que ela entrou pro quarto, eu já vesti o uniforme. E ali, eu fiquei esperando dar o horário do primeiro ônibus. Antes do meu pai... Acordar. Acordar. Rezando pra ser o mesmo. Pra eu dar uma apagada no telefone que eu escrevi. E aí, eu não esperei ele nem acordar. Eu já fui lá. Já fui pro ponto. Peguei meu ônibus e fui pra escola. A hora que eu tô saindo da escola. Tá o meu pai. No Fusquinha. A gente tinha um Fusquinha. Parado assim, ó. Aí, eu... Gente, quem quer carona? Nossa. Se livrando da conversa. Coloquei uns 10 dentro do Fusca. Falei, pai, os meninos vão. Entrou todo mundo. Eu entrei atrás. Entrou um na frente com meu pai. Os meninos tudo ali. Aí, meu pai falou assim. Meu pai, mudo. E os meninos... Tá, 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 tá. Todo mundo conversando. E eu, muda. Aí, meu pai falou assim. Não acha que vai adiantar você ter colocado esse monte de colega seu dentro do carro? Não, porque não vai livrar você da culpa e da bronca que você vai levar com o que você fez ontem. Aí, os meninos... Ele pode achar que eu vou deixar todo mundo em casa e depois nós vamos conversar. A hora que chegou em casa, ele falou assim. Você vai até a garagem dos ônibus que fica no começo da cidade, na entrada da cidade. Você vai procurar o ônibus onde você escreveu. E eu, assim, ó. Eu chorava igual a Chiquinha. Eu, não, por favor, não, não faz isso, por favor, pai. Aí, ele, você vai. Eu vou pedir pra alguém te entregar um paninho com álcool e você vai limpar o lugar que você escreveu. E eu, assim, não, pai. Vai, eu, como que chega lá? Aí, ele, se vira. E ele sempre falou desse jeito. Se vira. Você não foi lá? Escreveu no ônibus? Essa molecagem? Então, você vai achar o ônibus e vai apagar. E aí, gente, eu peguei minha amiga, a Ana. Falei, vamos comigo. Chegamos no ponto de ônibus. A hora que eu tava no ponto de ônibus, ele... Mariana, pode voltar. Aí, eu voltei. Aí, ele... Já apagaram. Não precisa ir. Só que no dia seguinte, eu tive inglês. E o ônibus tava lá com o escrito. Aí, eu fui lá e dei um jeito de apagar o número. E eu vi que ele tinha ido até o limite, né? Ele me fez ir até o ponto de ônibus. Mas ele ficou com dó. Falou, não vou deixar chegar esse ponto. E me puxou de volta. Era pra ver se você iria arcar com essa responsabilidade. E com certeza, ele tava mandando, eu ia. Então, tem umas coisas, assim, do meu pai. E que eu entendo hoje, nesse ponto de equilíbrio da educação dele com a educação da minha mãe. Que sempre foi... A minha mãe sempre foi mais um coração, assim, ah, vou dar, não faz, não deixa, sabe? E que foi essencial na minha vida. E na minha forma de olhar também pras coisas da vida. E pro que é certo, pro que é errado. E tem uma coisa também, já que vocês estão perguntando da infância e da adolescência, que eu lembrei, posso falar? Lógico. Que eu lembrei. A gente tá amando. Que é muito bom. Eu tinha um namorado na minha adolescência. E a gente brigou por alguma coisa que eu não me lembro, que aconteceu. E eu fiquei muito triste. E passei uma semana toda muito triste, indo pra escola, voltando da escola e chorando. E chorava no recreio pras minhas amigas. E tava arrasada. E a minha mãe conversando muito comigo. E o meu pai mudo. Só vendo o movimento do chororô, das amigas indo lá em casa. E eu chateada. Enfim. Um belo dia. E ele tinha aprontado alguma coisa. Esse namorado tinha aprontado alguma coisa. Um belo dia eu chego da escola. E o meu pai tava com a máquina de datilografar. Sentado na sala. O óculos baixo assim. Não esqueço dessa cena. E ali, datilografando alguma coisa. E eu fui passar por ele. Eu, oi pai. Aí, ele fez assim. Tem uma cesta de chocolate lá no seu quarto. Aí, eu. Fui correndo pro quarto. Tinha uma cesta desse tamanho. Cheia de chocolate. Um cartão. Me desculpa. Me perdoa. E isso e aquilo. Eu te amo. Isso nunca mais vai acontecer. Não sei o que. Não sei o que. Me liga. E aí, eu catei aquela cesta daquele tamanho. E fui passar por ele pra levar pra minha vizinha. Ver. Pra dividir com a minha vizinha. Olha o que ele mandou. Olha o que ele mandou. A hora que eu tô passando pelo meu pai. Assim, rindo. Morrendo de felicidade. Eu tô passando por ele. Ele continuou lá, datilografando. Aí, ele fez assim. Mariana. Aí, eu. Oi. Aí, ele virou e falou assim. Só espero que você valha mais do que uma simples cesta de chocolate. Toma. Peguei minha cesta. E voltei pro quarto. E entendi. Isso eu tinha 14, 15 anos. E aí, isso serve até hoje na minha vida. Olha que importante isso. Então, é assim. Não queira me comprar. Não ache que você vai fazer alguma coisa que vai me deixar triste. E depois você vai vir com um presente e vai ser perdoado. Porque não é assim. Eu prefiro... E sempre... Sempre vou na linha de que... Nada vale mais do que uma boa conversa. Onde você passa aquilo que você sente. Os motivos que você teve pra ter tal atitude. Procura ser compreendido e compreender. Do que coisas materiais. E a partir daquele momento... Eu também... Comecei a enxergar a vida... De um outro ângulo, assim. Por um outro ângulo. De que... Aquela cesta de chocolate... Naquela hora eu não poderia comprar pra mim. Ele poderia. Eu não. Da cesta eu poderia comprar... Teria condições de comprar um chocolate da cesta. Mas eu valia mais... Com toda certeza do que... Todos aqueles chocolates que estavam lá. Com certeza. E que eu ia trabalhar... Durante a minha vida toda... Pra comprar... As coisas que eu gostaria de ter. E as minhas infinitas cestas. E que eu não preciso de ninguém pra fazer isso por mim. Muito incrível. Que o que eu desejo ter... O que eu quero ter... Eu trabalho... Eu corro atrás... E eu compro. Se você daqui a pouco... Deseja me dar um presente... Eu recebo o seu presente... Assim como eu também adoro... Presentear. Mas não tenta me comprar. Porque eu não estou à venda. E... Dentro das minhas possibilidades... Eu vou continuar... Eu vou continuar... Fazendo por mim. Durante a minha vida toda. Pra não ter que pedir favor... E nem precisar que o outro faça... Pra que eu me sinta preenchida. Olha... Você estava contando sobre... A diferença do... Na criação, né? Da postura da mãe... De ser mais acolhedora... Intermediar. E o pai ser mais assim. E eu estava pensando... No outro lado... Tipo... Sendo mãe solo... O quanto isso é necessário equilibrar... Quando não se tem o outro lado. Você estava contando... Eu estava pensando... Quantas vezes eu fui a mãe... Quantas vezes eu fui o pai. Quantas vezes eu tive que ser o pai. E aí você tem que botar aquela casca de... É. Né? Porque não dá. Não dá. Porque assim... E é muito importante... Você ter os dois. Porque não dá pra ser uma coisa só. Não dá pra ir por um caminho só. E também não posso deixar... Porque assim... A criança vai ter como você... Mãe, fala lá com ele. No caso da minha filha... Ela não tinha o fala lá com ela. É. Era só nós duas. Então era... Ela ia ter que falar. De um jeito ou de outro. Ia ter que ser... Então sempre deixando o diálogo aberto pra que... Pra que... Mesmo na hora da... Da bronca mais firme. Que é a hora que o... O pai... Entendam da melhor forma isso que eu estou dizendo, né? A hora que o pai aparece na figura materna, né? Pra que ela ainda encontre o afeto. Pra que não se perca esse vínculo, né? Mas é uma... É uma medida difícil de ter. Muito. E é uma... E assim... A gente tá falando de um ponto que é maior do que todos, né? Que é você... Que é a criação, né? De um ser. Você tem uma criança ali. Você precisa lidar com a criança, com a adolescência. E a vida toda vai ser assim. É. Porque... Eu vejo pelos meus pais. Quantas trocas a gente tem. E que eles... Durante toda a vida... Eles sempre falaram a mesma coisa. Nós vamos dar a nossa opinião. A escolha é sua. Livre arbítrio. É isso aí. Você vai escolher o caminho que você quer seguir. Nós vamos tentar te direcionar. Por isso eu sinto essa abertura... De falar tudo que eu preciso falar com eles. Porque não existe ninguém que quer mais o meu bem do que os meus pais. Então, assim... Eu preciso ter essa abertura pra falar e pra escutar. E absorver entendendo o caminho que eu desejo seguir. Não o que me foi imposto. Isso nunca teve dentro de casa. Então, todas as... Tudo que eu desejei fazer em determinado momento. Os relacionamentos que eu tive. Quantas vezes eu cheguei e falei... Aconteceu isso. Tô chateada. Ou então, fiz isso. Sempre teve uma postura deles. De minha filha. Isso não foi legal. Mas... A escolha é sua. Porque não tem jeito. A única coisa que nos pertence, de fato, é a nossa consciência. A única coisa que a gente tem é a nossa consciência. Você não consegue fazer pelo outro. O que eles podem fazer, o que você pode fazer, o que a gente vai fazer em relação ao outro, é aconselhar dentro das nossas possibilidades. Dentro daquilo que você tem pra oferecer. Porque, no final das contas, cada um vai fazer o que quiser fazer. E quanto mais você coloca aquilo restrito, menos liberdade você dá pra pessoa dialogar. Pra pessoa colocar pra fora. E pra você, de repente, tentar conduzir da melhor forma, dentro daquela relação, né? Seja com um familiar, ou dentro de um relacionamento, ou em qualquer situação. Eu acho que essa liberdade da conversa, ela tem que existir. Mas a pessoa, ela sempre vai seguir o que ela deseja. Você, eu tenho uma frase, que eu tô tentando lembrar dela. As pessoas sempre vão fazer o que elas querem. Você esperneando ou não. Alguma coisa do tipo. Mas é isso. No final do dia, a pessoa, ela vai fazer o que ela deseja fazer. E seus pais, sempre te instruíram na sua vida pessoal. Mas depois chegou um momento que seu pai virou seu empresário também. Sim. Foi na sua carreira. Dez anos, meu empresário. Como que isso aconteceu? Como é que foi essa trajetória? Você mudou aos 18 anos. Pra onde que você falou que foi começar a sua vida? Antes eu mudei pra Uberaba. Mas eu morei um ano só em Uberaba. Longe deles também, né? Uberaba ficou uma hora de Araxá. E eu morei em Uberaba pra fazer o terceiro ano. E pra já tentar me adaptar a uma vida longe da minha família. Porque eu sempre fui muito grudada. Com a minha família e com os meus amigos de Araxá. Tanto é que a gente é grudado até hoje. Eu tenho pouquíssimos amigos fora desse meu núcleo de convivência. Sério? Pouquíssimos. É muito louco. Uma vez eu fui fazer uma viagem com as minhas amigas. E uma revista que descobri essa viagem. E aí eles perguntaram pra minha assessoria de imprensa quais famosos iam na viagem. Pra saber se eles iam dar a capa da revista ou não. Aí eu falei, opa, tem nenhum famoso não. São minhas amigas de Araxá. Ah não, então a gente não vai dar a capa. Aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu falei, a fulana é bem famosa na minha vida. Porque não tem ninguém que me escuta mais do que ela. Ciclana é o líquido. Ela três da manhã me atende. É assim, a vida inteira. A gente tá sempre junta. E é isso. E eu não vou ter... Não tô falando que é certo, que é errado. Mas é o que é verdadeiro pra mim. E a vida inteira foi assim. Então, aí eu nem sei, eu me perdi. Você foi pra Uberaba pra se acostumar com a independência. É, então eu fui pra Uberaba primeiro. E depois eu me mudei pro Rio de Janeiro. E aí eu tive alguns empresários. Só que eu percebi que o meu pai tava fechando muito mais trabalho pra mim do que, às vezes, o próprio empresário. E ele corria muito atrás. E os clientes iam atrás dele. Não sei por quê. E aí eu falei, pai, vamos nós pra gente fazer juntos. E isso deixou a gente mais unido ainda. Porque, além de tudo, ele participava do meu dia a dia. Ele fazia todas as viagens comigo. E é muito engraçado, porque o meu pai, ele é muito bom com as palavras. E ele fala as coisas, ele entra na sua mente de uma forma muito delicada. Então, as pessoas... Ah, eu não posso falar muito dos meus pais, porque eu sou suspeita pra falar. Porque, realmente, eu tenho uma família que é muito bacana. Eles são muito legais. E o meu irmão também é um cara muito legal. Batalhador, o Léo. Então, assim, eu tenho... Eu sou muito grata pela família que eu tenho. E a cabeça que eles têm, sabe? Eu acredito que nada teria acontecido se eles não tivessem ali de mãos dadas comigo. E aí, a gente foi nessa caminhada ali juntos. E foi dando certo. E os clientes sempre amando o meu pai. Às vezes, a gente ia fazer uma campanha gigantesca. Que o dono da marca era um cara... Sei lá, de bilhões. A hora que eu via, chegava o meu pai com um frango dentro da mala. E um pacote de pão de queijo. Porque ele já tinha conversado, ele já tinha feito amizade com o cara. E o cara queria. E o cara falou assim, você traz um frango? Ele, vou levar um frango pra você. Vou levar um pacote de pão de queijo. Vou levar um queijo. De araxá. De araxá. Então, isso acontece até hoje. Meu pai chega em São Paulo. Ele encontra pessoas que eu não tenho contato. Nenhum, às vezes. E que ele fala, hoje eu vou jantar com fulano. Hoje eu vou jantar com um casal que tá aqui. Nossa, daquela marca. É, e eu trouxe um queijo pra ele. E assim... Ele já trabalhava com isso? Não. Com coisa parecida? Não, meu pai era instrutor de voo livre. Caramba. É. De saltos? De parapente? Que legal. É sobre a característica da pessoa mesmo. É a pessoa. É o que a gente fala. E ele pediu pra sair, viu? Ele falou, chega. Vou trabalhar com a minha filha. Não, ele falou, eu não quero... Não, ele pediu pra sair de mim. Ah, do seu. Ele se demitiu? É, tem uns três anos que ele se demitiu. Ele falou, olha, eu não aguento mais. Eu quero ficar em Araxá. Eu quero pescar. Eu quero... Eu tô com torscola. Ele tava com colar cervical. Ele falou, é muita coisa. Foi no momento que você tava no estresse. Eu cuido só de você. É, eu cuido só de você. A gente não deixa entrar mais ninguém na nossa agência. Porque a gente criou a nossa empresa. Porque não dá tempo. A demanda é enorme. E você precisa ir pra um escritório. Aí eu fui pra Sato Raal. E que eu amo. E que ele também ama. E o meu pai hoje trabalha com as minhas coisas pessoais. E tá lá com a vida dele do jeito que ele quer. Com tranquilidade. Porque esse ritmo é meu. Não é dele. É como se ele tivesse me ajudado a dar esse passo. E muitas vezes como uma forma de proteção também. Porque esse meio, ele te engole se você não tem cuidado. E é muita coisa pra cuidar o tempo todo. É muita coisa. Então, ele sempre teve essa proteção. E ele olhava assim. Às vezes ele falava assim. Olha isso aqui. Isso aqui não tá certo. Aí eu já ligava a antena. Falava, opa. Então, eu aprendi muito também durante isso. E eu tenho certeza que ele também. Durante todo esse processo. E aí hoje a gente faz esse trabalho. Que ele continua comigo. Mas monitorando. E cuidando dos meus assuntos pessoais. Mas foi durante esse período que aconteceu a história do quê? Do Jaguar. Foi. Pois é. A história é maravilhosa. Conta o Cezão dessa história. Você já contou? Eu já contei tanto esse caso. Mas essa história é muito maravilhosa. A gente precisa registrar aqui também. Senão só não vai ter no Vênus. A história do Jaguar. Tenta lembrar algum detalhe que você não contou. Nossa, não tem, gente. Eu já contei essa história tantas vezes. Mas realmente é uma coisa que é meio surreal. E que entra totalmente no basta sentir. No que você joga ali de energia, de pensamento. E como o universo te traz aquilo de volta. Às vezes demora, mas às vezes é muito rápido. Então foi isso. Vocês querem que eu conte tudo? Sim. Sim, tem gente que está nos escutando ou assistindo que não conhece essa história. Eu estava vendendo trufas de chocolate. Minha mãe enviava trufas de chocolate para mim toda semana. Eu morava no Rio. Fazia teatro. E aí, como que eu sobrevivia. Eu trabalhava no shopping. Fazia teatro de manhã. Trabalhava no shopping à tarde. E eu tinha saído de uma loja. Estava tentando emprego em outras. Só que todas as vezes que eu saía de casa, eu levava essas trufas de chocolate que a minha mãe mandava dentro de uma sacola térmica. De uma bolsa térmica. E onde eu passava, eu oferecia o bombom. E as pessoas compravam. E aí eu fazia amizade com as pessoas. Isso em qualquer lugar. Numa loja. Num ponto de táxi. Eu entrava no ônibus. Eu não saía ali no ônibus falando. Oi, gente. Não. Eu sentava do lado. Ah, o que você tem aí? Eu falava. Eu tenho chocolate. Você quer? É tanto. Então, eu vivia assim. Com o dinheiro da loja. E com o dinheiro dos chocolates. E aí, um belo dia, eu fui encontrar com a minha tia. Que precisava ver alguma coisa do carro dela. E eu estava no shopping da frente. Justamente com essa minha sacolinha. Levando o currículo. E aí, eu falei. Vou te encontrar ali. Que eu volto com você para casa. Minha tia mora no Rio. Só que quando a gente foi chegar na outra concessionária. Tinha uma concessionária da Jaguar ao lado. E aí, eu falei. Opa, vamos entrar nessa daqui? Porque esse carro é bonito, né? Nossa, que carro. Deixa eu. Eu quero entrar nesse carro. Aí, entramos na loja. O vendedor super solícito. Legal. E falei. Eu quero ver esse carro. Aí, vi o carro. Entrei no carro. Eles compraram o bombom. Perguntaram também o que tinha na sacola térmica. Aí, eu falei. Eu vendo o bombom. Aí, eles compraram. Aí, eu falei para eles. Falei. Olha, eu vou ter esse carro aqui um dia. Cheguei em casa. Cheguei para o meu pai. Falei. Pai, conheci um carro. Um tal de Jaguar. Aí, meu pai. Não. É uma marca. Falei. Eu vou ter esse carro. Você pode ter certeza que eu vou ter esse carro. Aí, meu pai falou assim. O sonho do seu avô é dirigir um carro desse. É andar num Jaguar. Essa parte, vocês sabem? Aí, ele falou. O sonho do seu avô é andar no Jaguar. Eu falei. Pois eu. Um dia, eu vou ter esse carro. Seguiu a minha vida. Fade out, fade in. E aí, passou muito tempo. Comecei a fazer novela. Comecei a trabalhar na televisão. Aí, me mudei para São Paulo. Aí, no que eu estava morando em São Paulo. Meu pai já. Meu empresário. Me liga e fala. Quantos anos depois? Mais ou menos assim. Mais ou menos dez anos depois. Dez anos depois. E aí, meu pai. Meu pai me ligou e falou assim. Olha, você tem uma reunião. Na semana que vem. E eu quero que você adivinhe com quem. Aí, eu. Nossa. Falei um monte de coisa. Aí, eu falei. Não sei. Aí, ele falou assim. Com a Jaguar. Eles querem que você seja embaixadora da marca. Eu falei. Mas como que vai ser essa reunião? Aí, ele falou. Então, eles vão conversar com você. Para sentir. Eu falei. Esquece. Sou eu. E eu vou ter o Jaguar. E eu vou para Araxá com o Jaguar. E meu avô vai andar no Jaguar. Aí, ele é isso aí. Eu falei. Eu tenho certeza. Aí, ele. Você lembra? Eu falei. Lógico. Isso sempre esteve na minha tela mental. E isso vai acontecer. Aí, dito e feito. Fiz a reunião. Fiquei dois anos à frente da marca. Representei a marca no mundo todo. Fui a primeira mulher a estar à frente da Jaguar mundialmente. E depois, levei o carro para Araxá. Fui com o meu Jaguar para Araxá. Meu avô de Jauma com o balão de oxigênio. Deitado na cama. Eu falei. Vô. O senhor consegue andar no carro comigo? Porque eu trouxe um carro aqui para o senhor ver. E aí, ele foi. A gente levou. Meu pai também foi junto. A gente entrou no carro. Ele entrou atrás. E aí, eu só escutava ele falando assim. Acelera. Acelera. Eu quero ouvir o motor. Porque ele já estava. Ele não conseguia respirar direito. E aí, eu. Vai um barulhão. E a gente andou, andou, andou. Um mês depois, meu avô faleceu. E aí, veio a pandemia. A gente encerrou o contrato. Que era para ter durado seis meses. Durou dois anos. E aí, você começa a entender as conexões da vida. O porquê de cada coisa. O momento que tem que acontecer. E que não tem que acontecer também. Então, essa realmente é uma história que foi absorvida e ouvida por muita gente. E que quando eu falei no podcast, no Podpá, eu nunca pensei. Eu não era uma história que eu ficava contando, sabe? E aí, e é essa a história. Incrível. Incrível. É demais, né? É muito legal. A gente tem mensagens. E você não vai acreditar. O quê? A gente tem um vídeo. Mentira. A gente tem vídeo para passar hoje? Que milagre é esse? Tudo para Mari Rios. Vamos nas mensagens. Vamos. E a gente encerra com o vídeo. Porque eu não estou nem acreditando. Ah, não. Encerra, não. Então, não vamos encerrar, então. A gente vai continuar. Ah, não. A gente vai continuar. Os realities que se apresentem sozinhos. Os eventos que... É isso. Os eventos que aconteçam. Sem a Mariana Rios, estamos aqui. Quer ir daí, meu parceiro? Vamos lá? Vai lá. Muito bem. O Eric Cross mandou. Boa tarde. Princesa Yas. Rainha Cris e deusa Mariana. Gosto muito da Mariana na Conquista. É isso. Na Grande Conquista, o reality. Ah, na Conquista. É porque ele botou... Da Marina na Conquista. É, ele botou Marina ainda. Você, Mariana, combina muito com o reality. Beijão. É por isso que eu confundi. Eu falei, meu Deus, será que é alguma personagem dela? Será que é alguma novela que eu não estou sabendo? Obrigada, Eric. Marina? Eu falei, o que é Marina? Será que ela fez algum personagem? Marina da Conquista. É a Marina da Conquista. Ela fez algum personagem chamado Marina. Marina da Conquista. Da Conquista. De Vitória da Conquista. Exato. Que eu acho ainda uma... O nome de cidade que é... Que se repete. É redundante o nome da cidade. É Vitória da Conquista. Já é vitoriosa, né? É Vitória. É Conquista. É Conquista da Vitória. Vitória da Conquista. Você combina muito com o reality. Beijos, Eric. Um beijo. Obrigada. Ai, gente. Olha, só um parêntese. Habla. Tem uma história que eu nunca contei. Em lugar nenhum. Tem várias, né? Por isso que estou falando. Se vocês quiserem, a gente estende. Fechou. Mas eu tenho muitas coisas assim que aconteceram e que eu realmente lembro com riqueza de detalhes. Mas tem uma história que ela é muito boa e que foi na minha chegada no Rio de Janeiro. E que eu nunca lembro de contar. Então, bora. Bora. Pois conte. Quando eu me mudei para o Rio, eu fui morar numa república com mais três meninas que eu não conhecia as meninas. E quando eu cheguei lá, elas já tinham a vida delas, que elas estavam há muito tempo, né? Já tinham as amizades delas. Elas estavam há muito tempo morando já no Rio. E na primeira semana, eu estudando, eu fazendo teatro e elas vivendo as coisas delas, saindo, trabalho e tal. E aí a minha mãe me ligou e falou assim, Mariana, não tem o Boris, aquele menino de Araxá, filho da Vânia? Porque lá em Araxá, assim, né? Tem o filho da fulana. E todo mundo se conhece. Por que você não liga para ele? Eu vou pegar o telefone com a mãe dele e por que você não liga para ele e fala que você está morando aí no Rio? Porque, querendo ou não, é uma pessoa de Araxá, né? Que vai ser seu amigo que a gente conhece, a família. Porque é uma preocupação, né? De uma mãe. Tem um contato de confiança. É, que está numa cidade grande. E aí ela pegou o telefone, me passou, liguei para o Boris. Aí eu, oi, Boris. É a Mariana Rios, filha do Alonso e da Adriana. Aí ele, oi. Aí eu, então, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Eu mudei para o Rio. Aí ele, ó. Legal. Bacana. Eu falei, onde você mora? Eu, na Tijuca. Aí ele, ah, tá. Eu e você? Aí ele, eu moro na Barra. Eu, então, depois me fala aí o que você vai fazer, porque eu não conheço ninguém aqui. Aí ele, lógico. Faz o seguinte, amanhã é sexta-feira. Nós vamos numa balada. Vou numa balada com meus amigos. Você não quer vir aqui para casa? A gente sai todo mundo aqui junto? Vamos fazer um pré aqui. Falei, fechou. Vou. E aí, cheguei na casa dele. Ai, meu Deus. Eu já estou aqui agudeada. O que esperar, né? Cheguei no apartamento dele. Não, aí. A minha tia, a Naida. Que eu contei para vocês que mora, né? Ela é irmã do meu pai, minha madrinha. Só que eu nunca tive muito contato com ela. Eu fui passar a ter contato com ela depois que eu me mudei para o Rio. E eu liguei para ela. Ela perguntou o que eu ia fazer na sexta-feira. Porque ela também estava preocupada e tal. Aí eu falei assim, ah, eu vou na casa do Boris. Sabe o Boris, filho da Vânia, do Fernandes, lá de Araxá? Sei. Eu falei, então, eu vou lá no apartamento dele. Aí eu falei, inclusive, como que eu faço para chegar? Eu tenho que pegar quantos ônibus para chegar lá? Aí ela, ai, Mariana, você vai pegar ônibus à noite? Deixa que eu te levo. Eu passo aí e te levo. Porque senão eu vou ficar preocupada. Aí ela me levou. Aí ela virou e falou assim, você tem dinheiro para voltar? Aí eu falei, gente, eu não pensei nesse pequeno detalhe. Mas eu tenho. Aí ela, e onde vocês vão? Aí eu falei, não, a gente vai numa boate. Mas o Boris falou que ele tem convite já para a boate. Ela falou, então, eu vou te deixar aqui, sei lá, na época, 30 reais. Eu tinha 18, tenho 20 anos. Eu vou te deixar aqui com 30 reais. Que aí você consegue voltar para casa, você pega um táxi, sei lá. Aí eu falei, precisa pagar um convite. Beleza. Cheguei no apartamento do Boris. Quando eu vi aquele prédio, era um prédio que ficava de frente para o mar. E naquela semana que eu me mudei para o Rio, como eu tinha chegado, tinha ido para a escola, da escola para... Eu não tinha visto o mar. Então era assim, era Tijuca, Laranjeiras. É. Eu não vi o mar. E aí, a hora que eu cheguei, a gente passou pela orla e eu entrei naquele prédio. Eu lembro direitinho. Eu entrando no prédio, tinha uma mesa, assim, de centro com um arranjo maravilhoso, inteiro de flor natural. E aí, tinham três elevadores. Eu nem nunca tinha visto três elevadores. Juntos. Aí eu, gente, três elevadores. O máximo que eu já vi de elevador era um no prédio da minha tia de Uberlândia. Aí eu, nossa, três elevadores. Aí subi aquele elevador, escolhi um, né? Subi o elevador. Aí, quando ele abriu a porta, ele, oi, Mariana, tudo bem? Aí eu entrei no apartamento dele. Era um apartamento que tinha uma varanda enorme, todinha, de frente para o mar. Então, parecia que você estava num navio, assim. Aí eu entrei. Aí eu tinha umas pessoas. Aí eu fiz assim, ó. Oi. E eu não conseguia parar de olhar para aquela vista. Aí eu, oi. Aí eu falei, posso ir na varanda? Aí ele, vamos, vamos na varanda. Aí eu cheguei na varanda. Aí eu olhei, 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 olhei. Abri para ele e falei assim, eu vou morar aqui. Aí ele. Aqui, aqui? Como assim? Eu falei, eu vou morar aqui. Eu vou morar nesse prédio. Eu estou encantada por esse prédio. E eu fiquei desse jeito. Aí ele fez assim. Aham. Vai, claro. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Eu estou te contando. Eu vou morar aqui. Aí ele, não. Lógico. Vai sim. Porque ele sabia. Que eu morava numa república. Ele sabia da condição da minha família. E ele é um dos meus melhores amigos. Hoje. Inclusive, antes de vir para cá, eu estava falando com ele no telefone. E ele... Mas eu entendi a dúvida dele. Tipo, coitada. Mas deixa lá. Já vai morar aqui. E ele não me conhecia. Se fossem as minhas amigas lá, ia falar. É, vai. Vai. Essa vai. E aí, tá. Fui na boate com os amigos. Fiz amizade. E tal. Beleza. Comecei a frequentar mais a casa do Boris. Ficar mais amiga de todos os amigos dele, que são meus amigos até hoje. E... E sempre com essa sensação. E todas as vezes eu chegava e falava, ei, onde eu vou morar nesse prédio? Onde eu vou morar nesse prédio? Aí, quatro anos se passaram. Eu liguei para ele e falei, ó, eu não aguento mais. Eu estou voltando para Araxá. Eu vou desistir. Ele falou, não, você não vai fazer isso. E eu fiz uma peça de teatro que o Boris foi em todas as sessões. E ele era a pessoa que levava uma quantidade absurda de amigos e de amigos de amigos, de família dos amigos. Então, todas as vezes a menina da bilheteria falava assim, hoje o Boris vem com quantas pessoas? Então, ele me ajudou muito. E ele começou a entender a minha luta e participar da minha vida. E ele falou assim, eu não acredito que você vai desistir. Eu falei, vou, eu não aguento mais. E eu já estou com muita saudade de todo mundo. E não quero mais. Acho que não é para mim e tal. E eu vou embora mesmo. E ele ficou super triste. E eu também estava chateada. Eu estava triste de ter que desistir. Um dia depois, me chamaram para fazer um teste. E aí eu fiz o teste. E passei no teste da malhação. Nossa. E aí, eu estava em casa. E fui na primeira semana gravar. Estava gravando durante uma semana. Os primeiros capítulos da minha fase de malhação. Peguei uma chuva. Num dia, eu tinha chegado, sei lá, três horas antes no ponto de ônibus. Que eu sempre fui muito pontual. E aí, eu peguei uma chuva e me atrasei. E quando eu cheguei, a gravação já tinha começado. E eu lembro que meu guarda-chuva furou. Um pedaço. Não é que ele furou. Ele saiu aquele trenzinho dele. Então, era uma chuva com vento e com tudo. Eu cheguei ensopada. O ônibus não passava. Cheguei super atrasada. E eu chorava compulsivamente. Porque na minha cabeça, eles iam me demitir. E eu estava na minha primeira semana. E aí, o meu diretor sentou comigo. Falou, calma. Você tem que se acalmar. Aí, eu, pelo amor de Deus. Eu fui para o ponto de ônibus três horas antes. Desculpa, a culpa não foi minha. Está chovendo muito. Aí, ele, eu estou vendo. Está todo mundo atrasado. Fica tranquila. E eu, não, mas eu não me atraso. Essa não sou. Eu não... Por favor, não tire isso aqui de mim. Demorou muito para eu conseguir. Eu estava quase desistindo. Não me tira daqui. Ele falou, ninguém vai tirar de lugar nenhum. Aí, ele, onde você mora? Eu falei, eu tenho que pegar dois ônibus para chegar aqui. Fui explicando e eu não parava de falar. Aí, ele falou, calma. Tudo vai se resolver. Fica calma, porque você tem que gravar. Aí, eu fui lá. Gravei o dia todo. No final do dia, o Rodrigo... Um beijo enorme para o Rodrigo. Que era da produção. Me mandou uma mensagem. Falou, Mariana, eu preciso que você venha na minha sala. Ah, eu comecei a chorar todo mundo. Pronto, já era. Pronto, acabou. Acabou. Cheguei na sala dele, sentei. Aí, ele falou assim... O Mário me falou que você chegou hoje atrasada. Ele me falou onde você mora. Que você tem que pegar as duas condições para chegar aqui. E a gente não quer que isso aconteça mais. Aí, eu assim... Eu já não tinha mais força, sabe? Eu falei, não vai acontecer. Desculpa. Não vai acontecer. Aí, ele falou assim... Por isso, eu quero que amanhã de manhã... Que você não grava amanhã de manhã. Eu quero que você vá num prédio. Que é o prédio tal. Eu fiz assim... O prédio do Boris. Aí, ele falou... Você tem 17 apartamentos para escolher qual você quer morar. Nossa. Meu coração está aceleradaço agora. Aí, eu olhei para ele. Ele falou... Tá bom? Eu falei... Tá bom. E aí, eu fui embora. E eu chorava. E eu chorava. Eu chorava. Eu chorava. E aí, eu não liguei para o Boris. Eu acordei no dia seguinte. Fui na imobiliária. Peguei a chave dos 17 apartamentos. Subi direto. Na casa do Boris. Apertei a campainha. Ele abriu e fez assim. Ué, gente. O povo não interfona mais, não? Aí, eu olhei para ele e falei assim. Vamos comigo, porque você tem 17 apartamentos para me ajudar a escolher qual que eu vou morar. Ele falou, você está me zoando. Falei, estou falando sério. E aí, eu morei no prédio dele. A gente foi vizinho durante três anos. Não acredito, Mari. Eu morei lá os dois anos de Malhação. Depois, um ano de Araguaia. E aí, eu comprei meu primeiro apartamento depois. E eu morei naquele prédio. E posso te falar mais? Ele morava no 1107. Quando eu cheguei. Ele teve que se mudar. Eu não sei porquê. Acho que o dele tinha dois quartos. E ele foi para o de um quarto depois. Ele falou, vou pegar um de um quarto. E aí, num jogo ali da imobiliária. Porque o meu precisava ser alugado. É um prédio que tem uma coisa com a Globo também. E de pessoas que... Outros artistas que ficam lá. E a empresa paga. Principalmente os que vêm de fora e tal. E ele precisava fazer a troca do apartamento. E eu morei. Exatamente no apartamento. Que quando eu cheguei. Eu falei, eu vou morar aqui. Estou em choque. É. Eu estou sem palavras. Porque que história, né? É. E ela assim... Eu sempre esqueço de contar essa história. Posso contar? É uma bomba dessa. Tem que contar essa história. Essa história é muito... E um beijo para o Boris também. Um beijo para o Boris. Isso aconteceu. E o Boris, ele sempre... Ele é um amigo muito querido. E ele sempre fez de tudo para... Para me colocar nesse lugar. Você não vai desistir. Olha para você. E todos os momentos também que baixam a minha energia. Ele é uma das pessoas. Dos meus grandes amigos. A quem eu recorro. Assim, um cara muito alto astral. Com uma família maravilhosa. E ele me ajudou muito. É. E ele me ajudou muito quando eu mudei para o Rio. E essa é uma história que vale a pena ser contada. Que lindo isso. Nossa, que lindo, cara. Então, não duvide das suas sensações. O nosso sexto sentido, ele diz muito. E ele diz muito também sobre os contatos que a gente tem com as pessoas. Ao longo da nossa vida. E um primeiro contato é muito importante também. Porque a gente sente a energia do outro. Até onde ela bate com a sua. Até onde você precisa ficar perto. Qual momento você precisa se afastar. E eu acredito que uma amizade verdadeira, não importa o tempo que você passe sem falar com aquela pessoa. Se ela é verdadeira, quando vocês se encontram... É verdade. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso aí. É. É isso aí. Nossa. Eu estou impactada com essa daí. Impactada com a história. Eu vou ler a outra mensagem que tem aqui. Bora, tá. Mas, nossa. Que história maravilhosa. Maravilhosa. O Miguel mandou. Salve, salve, viajantes. Mariana Rios é a musa do meu pai, do seu Marcos. Ele é seu fã desde uma alhação com a personagem Yasmin. Pode mandar um beijo e um abraço para ele? Ai, um beijo grande. Para o seu Marcos? Para o seu Marcos. Para o seu Marcos. Um beijo enorme. Muito obrigada pelo carinho. É, ele escreveu assim. Mas sem a Má xingando o Capanema no fundo dessa vez. Acho que alguma piada interna? Não sei. Alguma coisa daqui dos estúdios e tal. E da filha da Cris. Da Má. Ah, conta a história de quando você tomou chá de citronela. Ai, meu pai. Agora vem mais uma. Não, gente. A minha avó uma vez foi fazer... É, minha mãe estava com dor de cabeça. A gente estava na fazenda. E a vovó Lurdinha falou, calma, vou fazer um chá. Vou lá na horta, só à noite. Vou pegar uma erva-cidreira e vou fazer um chá. Para melhorar só a dor de cabeça. Falou para minha mãe. Ai, chegou com um mundo de folha lá, né? De erva-cidreira. Fez um balde de chá. Eu, meus primos, todo mundo da família. Estava na fazenda. Todo mundo tomou o chá. E aí, meu pai chegou mais tarde e falou assim, o que é essa planta aqui em cima da mesa, da pia? Ai, minha avó. Ai, minha erva-cidreira, que eu fiz um chá. Todo mundo tomou. Tão uma delícia. Você não quer? Ele disse, isso é citronela. A senhora pegou folha de citronela. Vai todo mundo morrer. Nós passamos a noite inteira com a minha avó rezando o terço. E a gente, vigiando um ao outro, sem poder cochilar. A minha mãe me fez tomar um litro de leite, porque o leite desintoxica. Não sei da onde, porque agora eu não posso ver o leite puro. A base anula o ácido, o leite é base e anula... É sério? Alguma coisa assim. Eu tenho essa. Tem. E aí o Vitor, meu primo, cochilava, alguém falava, vai morrer. E aí tinha que ressuscitar o Vitor. Tenho certeza que vocês não foram picados por nenhum mosquito. Nunca mais. Nunca mais é um repelente eterno. Não, a minha avó tem muito caso bom. Nossa. A minha avó é hilária. Não, você tem muita história. Você já foi no que história é essa por chá? Já. Quando tem uma história ótima. Não, mas pra escolher uma história lá... Não, foi difícil. E tem muita história, gente. Eu quase uma vez, quase levei tomatada a menina. Por quê? Foi me tacar tomate. Porque ela achou que o namorado dela tava me paquerando. Putz. E aí ela foi no meu show e levou tomate. Nossa. A moda antiga. Só que ela me avisou. É, a moda antiga. Eu achava que isso não existia. Só nos desenhos, assim. É. E aí ela avisou. Ela ligou lá em casa. Eu atendi. Eu, oi. Ela, oi, Mariana. Eu, oi. Aí ela, vai fazer show hoje? Falei, vou. Aí ela, vai levar tomatada. E desligou. Aí eu. Meu Deus. Meu Deus. Aí que eu me atinou, assim, pra voz dela. Eu falei, é a fulana. Namorado fulano. Aí eu falei, mãe. A menina vai levar tomate hoje no show. Subi no palco. É. Comecei a cantar. A minha mãe ali, meio que na coxia. E eu cantando, cantando. E eu aqui, ó. Cantando e olhando. E vendo. Se eu achava a menina. A hora que eu achei, ela estava com a sacolinha do supermercado. Ainda do supermercado do Mauro. Que era o supermercado do meu vizinho. E aí eu fiz assim, ó. Apontei a menina. Minha mãe desceu com segurança. E aí eu vi o segurança fazendo toda a movimentação. Tirando ela com o saco de tomate. Que loucura. É. E você vai fazer show? Vai levar tomatada. Vai levar tomatada. Coitada. Não levei. Graças a Deus. E Mari, como é que você tá com isso? Com o seu show? Você deu uma... Não tá. Você deu uma parada? É. Não. Agora sim. Porque não dá tempo. Eu tô completamente dedicada. A Grande Conquista. E como eu venho também de show. Gravei um... Fiz um filme. Depois uma série. Ano passado fiz A Ilha, né? Que a gente passou quase três meses em Paraty. Sem voltar pra casa. Sem voltar pra São Paulo. Nossa. Gravando o programa. Aí logo depois também voltei a fazer os meus shows. E agora A Grande Conquista. Eu decidi que depois da Grande Conquista eu quero tirar um tempo sabático. E aí eu tenho o lançamento do segundo livro. Mas que eu vou fazer durante esse tempo assim. Então eu quero tirar alguns bons meses. Quem sabe até o carnaval. Se Deus quiser. De dois mil e vinte e oito. Porque eu realmente... De dois mil e trinta e cinco. Porque eu realmente preciso fazer isso. Eu preciso descansar. Descansar minha cabeça. Descansar meu corpo. Então nesse tempo eu vou ser a pessoa que você vai falar assim. Quem que eu chamo? Mariana. A Mariana vai. Eu vou porque tudo eu nego. É sempre assim. Vamos tal viagem? Não consigo. Aniversário. Vamos pra uma festa? Não consigo. Vai ser meu aniversário? Não posso. Eu gravo. Nunca eu consigo. Então agora vai ser assim. Ah, eu tô pensando. Vou. Eu quero jantar. Eu vou. Você vai ser a pessoa mais disponível do Brasil. Eu vou ser muito disponível. Para os eventos sociais. Mas muito disponível. O Boris falou. Ah, tô lá. Tô lá. Não. Gente, o Boris. Você vai visitar 17 apartamentos que nem é pra você morar. É? Nem é pra eu morar. Vai acompanhar. Só pra eu visitar. Vai virar corretora. Gente. E o Boris que me ligou semana passada e falou assim. Olha, já que você vai tirar esse tempo sabático, eu tenho uma viagem pra gente fazer. Vai ser em setembro. Falei, já pode me passar a data e me manda aí o cronograma da viagem. Ele falou, vai ser ótimo. Vai ser uma viagem de imersão e não sei o que. Tem um guia e vai ser um grupo. Falei, ótimo. Grupos. Vamos conhecer pessoas. Vamos fazer. Topo. Aí, vou te passar tudo. Eu com a minha correria. Não abri, logicamente, o negócio que ele mandou. E segui a vida. Aí, tô lá malhando. Aí, falei pro Natan, meu personal. Falei, então, o Boris me chamou pra fazer uma viagem. Porque eu tô assim, o que eu vou fazer em setembro? Porque eu já tô programando tudo. De viagem, de aniversários, de tudo que eu quero fazer. De jantar com as amigas. Com a tia avó da sua amiga. Tô fazendo, tô programando tudo. Aí, eu falei, eu vou fazer a tal viagem com o Boris. Aí, eu cheguei em casa, liguei pra ele. Falei, Boris, vambora. Vou fazer essa viagem com você. Quantos dias? Ele falou, vinte. Falei, não. Vinte, eu não vou ficar. Aí, ele falou, Mariana, mas é que o Nepal é longe. Pro Nepal. O Nepal é longe. Tem que ser vinte dias. Eu falei, não. Vou fazer o seguinte. Eu vou ficar dez. E aí, eu vou nas cidadezinhas com você. Aí, a gente para, né? Vai fazer as trilhas. Vai para ver um restaurante. Vai pros hotéis. Não é isso o cronograma que você me mandou? Aí, ele falou assim. Não. Calma. Não tem jeito de você voltar. Eu falei, não. Lógico que tem jeito de eu voltar. Eu fico dez dias. Você segue o resto. E, numa cidadezinha que a gente tiver, eu pego as minhas coisas e vou para onde tiver aeroporto e vou embora. Ele, não, Mariana. Como é que você vai descer o Everest sozinha? Eu estou indo subir o Everest. Eu falei, oi? Gente, eu quase fui sem olhar o que o menino ia fazer. Eu falei, eu não vou subir o Everest, não, amor. Eu não dou conta. Eu tenho labirintite. Gente, como que eu vou subir oito mil metros? Esquece. Aí, ele, não, mas vai ser... Eu falei, gente, eu não li o negócio e eu estava... Você estava aí para ir. E quase que eu estava indo acampar no Everest. E você iria? Eu iria. E eu estava... Aí, ele, mas como que você vai ficar dez dias? Como é que desce? Não tem jeito de descer sozinha. Você tem que descer com o grupo. Mari. Sério, a gente ria. A gente acabou de liberar dez dias na agenda da Mari para setembro. Para setembro. E eu estava achando real que a gente ia parar em restaurante, tomar um drinkzinho, sabe? Fazer uma meditação ali. Aí, depois medita, depois come, aí conhece a sociedade. Equilíbrio é tudo. Eu falei, não, essa viagem eu ainda não estou preparada para... Boa sorte, Boris. Boris, vá com Deus. E eu não vou. Quase que foi. Quase que eu subo Everest sem saber onde é que eu estava indo. Vamos passar o vídeo do Gustav? Bora. Só que eu vou assistir o vídeo, mas eu preciso muito fazer xixi. Faz tempo que ele não manda, hein? Nossa, é verdade. Foi um acontecimento. E ele aparece meio que com uma realidade virtual, assim, você vai ver. Ah. É que as pessoas sem opção de mandar... Ah, é um áudio. Ah, é áudio. Sabe mesmo, Zina Diva. Oi, gente, que é um... E também dizer que a plataforma não está dando para mandar vídeo. Hoje eu tenho que mandar vídeo no food. Mas fica para a próxima. Um grande beijo e até mais. Beijo, Gustav. Que fofo. Assimétrico é o seu estilo de roupa. É, hoje é, né? Essa coisa aqui que a Satomi produziu. Perfeito. Essa coisa bonita, alinhada. Estamos quase gêmeas. Quase. A gente chegou aqui na mesma vibe. Essa, sim, é aquela... A tentativa, que é a minha, e a perfeita. Ah, velho. Tá linda, Deusa. O que comprei no shopping. Exato. O que ver. Exatamente. Pode focar nas duas, hein? Mas a gente tem que realmente ver por que não está dando para mandar vídeo pela plataforma. Sim. A gente nunca mais mandaram vídeo. A pessoa tem a opção de mandar em texto, áudio ou vídeo. E a gente recebia vários vídeos da galera. Que legal. E aí... Não, tem que voltar. Tem que voltar com isso de vídeo, né? Sim. A gente tem uma última mensagem aí, minha parça. Bora. Que a gente tem que liberar a Mari. Que quiser também. A Vani mandou. Vamos fazer um pão de queijo. Setembro a gente marca outra. Dez dias aqui? Sério, sério. Setembro ela tem dez dias livre. Ela vem fazer uns dez dias. Não, vamos lá para o Everest. Vamos. Bora. A gente sobe falando, desmaiando, a labirintite gritando. Fazer um Vênus no Everest, assim, ó. Não, e tem uma galera indo. E é realmente uma viagem... Ó, ela está pronta. Ela está pronta. Não sei se vocês pensam, mas ela está pronta. Eu já morri antes de ir, já. Só de pensar. Não, mas tem que ter um preparo, gente. É, gente. Como é que... É um preparo físico. Quer dizer, ele te avisou, né? Você que não viu. Eu não vi. Eu não vi. Ó, vai lá, Cris. Gente, que episódio incrível. Mari, conta para a gente da sua trajetória na música. Tem algum lançamento previsto? Meu sonho, mais um feat da Mari Rios com o Tiaguinho. Ah, legal. Ah, esse viver, sentir essa música me trouxe muita alegria também. Porque quando o Tiago me convidou, eu não imaginava que a música se tornaria o que ela se tornou. E as pessoas passaram a me conhecer como cantora a partir dessa música. E eu tenho, sim, três músicas prontas para serem lançadas. Elas foram gravadas há dois anos. E eu não consigo ter tempo para... Não teve tempo de lançar. É sério. Porque demanda, né? Você tem que gravar clipe. Você tem que tirar um tempo para lançar, para ir em rádio, para não sei o quê. E não consegui emender outros projetos. Mas depois do meu tempo sabático, com certeza eu vou lançar e continuar com os meus shows. Porém, a minha carreira como cantora, ela segue paralela à minha carreira como apresentadora. O meu foco é a minha carreira como apresentadora. Então, eu tenho os meus shows, dois formatos, que é um show para cima, que eu faço evento corporativo, casamento, festa de aniversário, formatura. Que é para a gente dançar, dançar, dançar. E tem um que é mais intimista, onde eu canto com piano e cello. Então, mais jantar, uma coisa mais... É um em pé, outro sentado. Que nem a Vanessa veio aqui. Vanessa Camargo veio aqui. Um em pé, outro sentado. Um em pé, outro sentado. Eu quero que eu quero ir em pé. Vamos. Uma jovem senhora, mesinha, pé de novo. Luz baixa. É isso, a luz baixa. Um piano, um cello, músicas maravilhosas. Um jazz. E aí, o que eu faço? Eu tento... Como que fala? Tento conciliar. Conciliar. Tento conciliar uma coisa com a outra. E aí faço os meus shows, que eu amo fazer. Mas eu nunca tive a pretensão... E lanço as minhas músicas, porque são composições minhas. E eu gosto de fazer os clipes. Eu gosto de cantar. Mas eu não tenho pretensão de lançar e de virar cantora. E a música... Eu não tenho isso. Eu gosto de cantar. Gosto de fazer show. É mais uma forma de expressão. É. Sim. Mas não é que agora... A minha carreira agora dedicada é a carreira de cantora, sabe? Não é. É a minha carreira de apresentadora. E conciliando a escrita, o livro. De repente, um projeto ali na televisão como atriz. Ou num filme. Ou numa série, assim como eu fiz agora. E cantando. E é isso. Dentro desse mundo de trem que eu invento fazer, né, gente? Oh, pessoa para inventar, fazer coisa. Duvido que ela vai ficar meses sem trabalhar. Eu duvido. Tássio falou isso. Duvido. Tássio. Você conhece, né? Não é que eu vou ficar sem trabalhar. Eu vou colocar na agenda. Eu já tenho um monte de campanha para fazer. Você vai desacelerar só. Eu não vou pegar um projeto. Tá. Sabe? Eu não vou... Eu pretendo não entrar em um projeto que demanda demais. Semanas, meses. Então, ah, eu vou ali e vou gravar aquela... Vou fazer aquela campanha. Vou fazer aquela foto. Vou viajar para outro lugar. Vou fazer uma presença. Isso. Desculpa. Imagina. Eu não quero... Por exemplo, a Grande Conquista é um projeto. Se Deus quiser, ano que vem, a gente está lá de novo. Sim. Porque está dando super certo. Você só precisa descansar. Super recebido. Foi super bem recebido. E eu preciso agora botar... Voltar. Alinhar os chacras. Alinhar os chacras. Mari, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo livro que a galera pode conferir, né? Basta sentir. É isso. Em todas as plataformas e livrarias do Brasil. Em breve o próximo. Em breve o próximo. E deixa suas redes sociais para a galera acompanhar todas essas suas vertentes. Mariana Rios, no Instagram. Rios Underline Mariana, no Twitter. É isso. É isso aí. Meu telefone é... Julieta... Está no ônibus. Está no ônibus. Qual que é a linha? O telefone está no ônibus. Eu telefone. Procura se Romeu assinar a Julieta apaixonada. É muito bom. Nossa, muito bom, cara. Da onde que eu tirei isso? Isso dá um clipe isso daí? É. Dá um clipe. Dá um clipe, um filme, um... E sabe quem que vai dar um clipe? O Tramontina. Seis e ônibus. Seis e ônibus. Seis e ônibus. Seis horas e onze minutos. Os ônibus na cidade. Isso é muito bom. Pode falar. Pode falar. Só que a gente pode ver mais uma vez hoje? Ficou bem baixo. Claro. Não, vocês que adivinhem o que ele disse. Vamos ouvir mais uma vez um áudio para a galera que está em casa ouvir também. Obrigada. Agora estão ouvindo lá. Agora estão ouvindo. É. Foi para a galera ou não? Denúncia. Denúncia. Um grande beijo e até mais. Beijo. Beijo de novo. Beijo de novo. É que a gente tinha ouvido aqui. A galera não tinha ouvido. Então, agora foi. Foi. Esse é simétrico da Francesca. Isso. Ele estava falando da sua roupa. Vamos voltar tudo, né? E não dá para mandar vídeo? Vamos. Vamos. Mais tantos casos. Eu queria saber um caos da sua infância. Eu volto. Eu volto. Eu volto aqui e a gente fala um monte de coisa. Combinado. E com certeza vão ter mais caos. Você é maravilhosa. Você é um dos dez dias de setembro? É isso. Não, é sério. É sério. Isso, para a gente ficar com mais tempo. É. Pode ser. Vai botando tema. Eu funciono com tema. Dá um tema. Tá bom. Cachorro. A gente escolhe um tema específico, então. Falando sério. Se você até lá for lembrando de histórias. Porque às vezes na pressão a gente não lembra. É. Se você for lembrando, você pode listar e vem pautada. Falar assim, menina. Sério? Vamos sobre o lei da atração. O tema mesmo. Ah, e até lá já vai ter mais novidades sobre o próximo. Sim. Não, sim. Com certeza. E eu tenho muita coisa que eu lembrei aqui. Não teve jeito de falar. Porque não dá. Aí a gente vai fazer que nem Jô. Maravilhoso. Ninguém jamais será. Mas a gente vai fazer que nem o Jô. Conta aquela do... Me disseram aqui que você... A gente vem só com uma lista de histórias. É. E aí você vai contando. Fechou. A gente vai fazer uma roleta dos títulos dessa história. Nossa, isso vai ser maravilhoso. Aí vai cair na roleta. A do chato citronela. Aí vai. Aí você... Entendeu? Então vai ter uma roleta. Ou então a gente tira um papelzinho. Tira um papelzinho. Isso é muito bom. O tema é... Mas eu amo isso. Gostei. Então fechou. A gente vai fazer isso. Maravilhoso. Combinadíssimo. Essa é a meta pra ser tema. Então não demora a voltar. Não vou demorar. Então sigam a Mari em todas as redes sociais. Ouçam as músicas dela no Spotify. Em todas as plataformas. Acompanhem a grande conquista, né? O reality que tá rolando. São todos os dias. É isso? Todos os dias tem a grande conquista. Amanhã a gente tá lá ao vivo. Terça, quarta e quinta ao vivo. Mas é o programa todas as noites na Record TV às 10h40. Perfeito. Você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus. Que a gente tá rumo a 2 milhões de inscritos. Sigam a gente também em arroba o Vênus Podcast em tudo. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Pava com dois S e Azeacine. Segue a gente lá. É isso. Amanhã estamos de volta. Um beijo. 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 Tchau. 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 Tchau.